Pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui, a gente fazendo o possível para tentar contornar esses problemas que a pandemia trouxe. Eu vou tentar ser o mais breve possível, certo? Em relação a como vocês podem fazer uso da plataforma, do Positivo, é o propósito da nossa reunião. A gente vai falar hoje sobre como vocês podem fazer uso do Positivo 1 para poder começar a ministrar as aulas de vocês ao vivo. E, consequentemente, também manter o registro dessas aulas para disponibilizar depois para os alunos que não puderam acompanhar naquele momento. E aí eu vou tentar abordar o máximo que eu posso aqui dentro da plataforma. Apesar de não ser nada de complexo, mas tem algumas coisinhas que a gente precisa detalhar. E eu sei que, ao longo da nossa conversa aqui, vão surgir algumas dúvidas, porque é natural, e vocês podem me interromper quando achar necessário, tá? Só peço, por favor, que mantenham os microfones desligados enquanto eu estou falando, para não ficar aquela interferência. E, no momento que você quiser falar, pode abrir sem problema, tá? Mas depois que terminar de perguntar, pode fechar o microfone, tá bom? Então, olha só, o nosso propósito aqui hoje é mostrar para vocês como vocês podem fazer uso do Positivo 1 para poder ministrar as aulas de vocês pelo Google Meet. Eu já venho fazendo o teste com o Google Meet há pelo menos um mês, na verdade, mais de um mês até. As minhas aulas do nono e do ensino médio eu tenho ministrado pelo Google Meet, que é uma das ferramentas que o Google fornece para reuniões, né? Que é, inclusive, o que a gente está utilizando agora. E eu tenho gravado essas aulas e disponibilizado depois no YouTube. Foi uma das formas que eu encontrei de tentar me aproximar, né? De reaproximar dos alunos, que pedem bastante, né? Para que a gente tenha esse contato com eles, por várias razões. A principal, eu acredito que é para reunir dentro do ambiente escolar e ter um pouco daquela vivência, né? Até mesmo porque no chat a gente percebe muito isso, né? À medida que eles vão conversando. E também para poder tirar dúvidas, né? Coisas que as aulas gravadas ou na escola ou no OBS ou via OBS não estavam permitindo muito. A gente não estava tendo a possibilidade de ter esse feedback, né? De dar esse feedback para eles ou vice-versa, né? Então, o Google Meet, ele fornece essa... Ele, enquanto ferramenta, fornece esse serviço, essa possibilidade de a gente conversar com ele de maneira mais próxima. Então, eu já estava usando, a gente já tinha cadastrado a escola, né? Já tinha feito um cadastro institucional. Eu cadastrei os professores que já estavam usando o Google Sala de Aula, né? Do sexto ano ao terceiro ano médio. A gente ainda estava em fase de testes. Eu estava tateando isso daqui. Depois eu vi que o Positivo, Napoleão me comunicou que o Positivo já tinha feito esse convênio também com o Google. Já tive a descrição das escolas parceiras no serviço do G Suite, né? Que é o que permite a gente ter acesso. É uma das formas que a gente pode ter acesso ao Google Meet. E que lá também a gente poderia fazer essa gravação, tá certo? Então, para não me alongar demais nessa introdução, eu vou começar mostrando aqui para vocês o passo inicial, os passos iniciais para poderem ter acesso ao Meet e, consequentemente, depois gravarem, tá bom? Então, eu pedi o e-mail da professora Kylvia para poder fazer o teste, para mostrar o teste, na verdade, para vocês, porque o meu usuário já está cadastrado. Eu já tinha feito esse cadastro antes, há uns 10 dias, mais ou menos, para poder testar e ver o que é que nós tínhamos de funcionalidade lá. Então, eu pedi o e-mail dela, ela me cedeu gentilmente. Vou fazer o login aqui na plataforma, né? Aqui vocês já estão acostumados com a tela inicial do Positivo On, né? Eu vou inserir aqui, no caso, o usuário dela. E vou inserir a senha. O login é normal, né? Ele vai fazer o login normal na plataforma. Esperar ele fazer o carregamento aqui. E aí, enquanto ele vai carregando, é importante eu já tocar num assunto aqui que é a internet, né? Que eu sei que para muita gente aí pode ser o calcainha de Aquiles, né? Para essas próximas aulas. Eu sei que a gente vive numa região aqui que agora está começando a se privilegiar de internet rápida, né? Então, você tem aqui operadoras hoje que fornecem planos aí de 20 megas, 50 megas, 100 megas, que é o que eu estou usando aqui em casa. 200 megas para uso doméstico, né? E já é realmente muita coisa. A gente já consegue fazer muita coisa com uma internet dessa velocidade. Mas eu sei também que não é a realidade de todo mundo. Ou porque o plano que tem em casa não tem toda essa velocidade. Ou porque vive em uma determinada localidade que não tem uma conexão com a internet tão rápida assim. Seja porque a internet é rádio ou sequer mesmo porque chega a internet. E a gente está ciente dessas situações. E aí, antes mesmo de eu falar disso daqui, a gente já havia falado na reunião ontem, né? A Napoleão falou ontem que aqueles professores que têm esse problema com a internet em casa, o ideal seria que se dirigissem à escola e fizessem essas gravações lá. Rodolfo, o que é uma internet ideal para a gente poder fazer essas gravações pelo Google Meet, né? Para administrar essas aulas. O que eu recomendo? Primeiro de tudo, que você sempre sente sempre perto do seu roteador, né? Caso você use um notebook, sente o mais próximo de um roteador que você puder. Porque quanto menor a distância, melhor o sinal. Então, faça o possível para ou trocar o seu roteador de posição, ou trocar o seu lugar de aulas em relação ao posicionamento dentro da casa para aproximá-la do roteador, tá? Se você está fazendo uso de um notebook sem cabo, se você está fazendo uso do Wi-Fi. Quanto mais próximo do roteador, menos interferência você vai receber de outros dispositivos. Segunda coisa, eu sei que muitos aqui dos pais, aqui são pais, né? E vão ter também alunos assistindo aula no momento em que vão estar ministrando. Então, vão ter que compartilhar essa internet com outros alunos. E aí, assim, eu peço até, e aí já é mais uma sugestão do que um pedido, na verdade, que vocês verifiquem com as operadoras de internet de vocês aqui, a Brisanet, a Link Cariri, a Radioativo, se eles não já estão oferecendo planos melhores, né? Felizmente a Brisanet veio para cá, não estou fazendo propaganda, mas com a vinda da Brisanet para cá, essas outras operadoras de internet tiveram que se mexer, tiveram que dar uma barateada nos preços. Então, pode ser que você esteja pagando aí uma conexão com a internet não tão rápida assim, um preço anterior, a Brisanet, e quando você vai lá procurar, seu preço ainda não foi atualizado. Então, eu recomendo que vocês tenham uma olhada nisso. Então, assim, o que seria o ideal de internet? Entre 5 e 10 mega, né? 5 mega se você está sozinho em casa, só você usa internet, só você está fazendo uso daquele roteador, tá? Se tem mais pessoas conectadas, eu não posso garantir que a conexão da sua internet vá suportar essa transmissão pelo Google Meet, porque exige bastante banda, né? Exige bastante volume de dados sendo transferidos. Então, o ideal é que você tenha uma internet rápida o suficiente para poder fazer uso do aplicativo. 10 mega já seria o ideal, né? Quanto mais, melhor, né? Porque, na verdade, 10 mega tem a taxa de upload, que é mais ou menos 20%, né? Dependendo da operadora, eles oferecem 20% da taxa de download. Então, a partir de 10 mega já é mais ou menos o ideal, né? O ideal seria de 20 para lá. Mas aí vocês fazem, a gente faz o que a gente tem em mãos, né? Quem não conseguir, quem perceber que não vai conseguir fazer essas transmissões, vai para a escola, tá? E aí, depois que a gente finalizar aqui, eu peço até, inclusive, que vocês, entre vocês, comecem a fazer esses testes, né? Comece a testar. Monta uma aula, chama uma pessoa só para fazer o teste, ver como é que está a qualidade da internet e tudo, para ter mais ou menos uma noção se tem ou não a possibilidade de gravar em casa. Tá certo? E mais uma coisa, a questão do dispositivo que você está usando, eu fiz um tutorial explicando o Google Meet, né? Inclusive, hoje de manhã eu dei uma olhada, tinha 23 visualizações, nós temos agora 48 pessoas conectadas, né? Então, menos da metade dos professores olhou, e 23 visualizações não significa dizer que 23 pessoas visualizaram, né? Teve gente que eu tenho certeza que viu mais de uma vez. Então, tem esse tutorial, depois eu vou disponibilizar o link lá de novo, na coordenação, para eles repassarem mais uma vez para vocês, mostrando como é que eu faço essas gravações pelo Meet aqui em casa, que não é nada demais, né? Mas, é a maneira que eu acho mais simples de se usar. Eu estou usando o celular agora, por exemplo, e estou com o computador à frente aqui, para poder fazer a captura da tela, né? Para eu mostrar essa tela do Positivo 1 para vocês. Então, para quem tem um notebook mais antigo, facilita porque diminui a carga do processamento em cima desses processadores, dos notebooks mais antigos que tem processadores não tão bons assim, ou pelo menos que já estão desgastados aí com a idade. E aí, com você fazendo a transmissão do vídeo e do áudio pelo celular, você já diminui a carga, e aí você percebe que a aula flui melhor, tá? Então, vamos lá. Eu vou seguindo aqui um passo a passo, né? Como eu disse, vou mostrando aqui para vocês, dentro da plataforma, como utilizar. Se sintam à vontade de... Abaixa o som, eu não sei se pode ser a sua conexão, Clássia. Mas eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui. Então, assim, sintam-se à vontade para me interromper na hora que acharem necessário, tá? E aí a gente vai fazendo as intervenções necessárias aqui. Então, olha só, a gente está aqui na tela inicial do Positivo 1. Eu estou aqui na conta de QV, né? Como eu disse, ela me cedeu, para que eu pudesse mostrar para vocês aqui como é que vai ser a experiência de vocês quando vocês fizerem a primeira... marcar a primeira aula, tá? E aqui em cima, olha, para quem já é um pouquinho mais atento, para quem usa a plataforma com frequência, viu que eles adicionaram essa opção aqui, olha. Esse sala de aula virtual, sala virtual. É aqui que você vai entrar para poder marcar as suas aulas pelo Meet, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar aqui no sala virtual. Quando você entra no sala virtual, ele vai te dar essa interface aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Fica melhor para vocês verem agora. Que é basicamente o skin. Do lado esquerdo aqui, você tem esse botão nova sala, que eu vou já mostrar qual é a funcionalidade dele. Você tem aqui um filtrar por data, que é para você procurar pelas aulas que você já marcou. você tem esse calendário e você tem esses links úteis, tá? Felizmente, eles fizeram uma interface bem minimalista em relação a isso daqui, para que a gente vá direto ao ponto, tá? Para vocês, professores, não ficarem vagando tanto procurando as opções aqui. Então, o que é que acontece? Quando você vai marcar uma aula pelo Google Meet, você está fazendo uso de uma conta institucional. E essa conta institucional, no caso aqui do Positivo On, ela permite que você faça a gravação, tá? Vocês poderiam fazer as aulas pelo Google Meet, por exemplo, do Gmail normal de vocês, o Gmail comum de vocês. Só que qual é o problema? Essa conta comum, ela não dá a possibilidade de gravar. E por isso a gente vai fazer o uso do Positivo On. Ela é mais simples para vocês. Então, como é que funciona? A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em Nova Sala, tá? É aqui que você vai começar a marcar as suas reuniões, certo? Quando você clica em Nova Sala, deixa eu dar um zoom out aqui, ele vai aparecer desse lado direito aqui, olha, essa janela com essas informações que você vai ter que preencher. Eu vou dar um zoom aqui e voltar para mostrar para vocês o mais detalhado que eu puder aqui. Então, olha só, o que é que você tem aqui? Conteúdo, o nível de ensino, a disciplina, turma, se você quer criar uma lista de chamada ou não, que a gente vai falar disso mais para frente, a data do encontro, o horário de início e fim, e o horário limite. Então, como é que funciona? Aqui no conteúdo, você vai colocar a especificação que você já estava colocando nas suas aulas. Para o pessoal do sexto ao terceiro médio, é basicamente aquele título que a gente mostrou para vocês como utilizá-lo. Para o pessoal do Fundamental 1, que provavelmente vai começar a fazer essas gravações agora, ou pelo menos vai começar a se familiarizar mais agora, a gente coloca um título lá no YouTube, quando disponibiliza isso, para facilitar um encontro, tanto da disciplina, como do assunto, como do professor. Então, o que eu vejo aqui está como língua portuguesa, eu vou colocar aqui português, e aí eu peço que vocês façam dessa forma, porque facilita para vocês identificarem um arquivo depois, como também vai facilitar para os alunos, identificar que conteúdo está sendo trabalhado, qual é a disciplina que está sendo trabalhada, qual aula está sendo trabalhada, tá bom? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui português, vou colocar a turma e a série específica para o qual eu vou ministrar aquele conteúdo, então aqui eu já tenho o sétimo ano ali cadastrado, sétimo ano, Fundamental 2, essa informação aqui a gente estava colocando, mas fiquem à vontade, Fundamental 2, fiquem à vontade para colocar ou não, essa questão do segmento, Fundamental 1, 2, a gente coloca por uma questão de organização, mas você vai colocar esse título aqui, o título da aula, que esse aqui é o mais importante, então, por exemplo, vamos trabalhar aqui transitividade verbal, e o nome da professora, pronto, essas informações aqui, elas vão estar lá no arquivo, elas vão ajudar vocês a encontrar esses arquivos depois no Google Drive, que eu vou mostrar, como é que vocês encontram isso, facilita demais a vida de vocês ter essa organização dos títulos das aulas, porque quando você faz a gravação pelo MIT, ele coloca um título qualquer lá, então, quando você começa a colocar os títulos, colocar os conteúdos, fica mais fácil para você identificar aqui e identificar lá também, existem outras formas de identificar, mas essa daqui eu acredito que seja mais fácil, depois você vai marcar aqui o segmento, você vai marcar aqui o nível e a turma, eu encontrei um pequeno bugzinho, na minha turma, eu não sei se no de que vai demonstrar o mesmo, porque eu estou cadastrado no Fundamental 2 e estou cadastrado no Médio, e quando ele vem aqui selecionado, ele vem com apenas a turma, as turmas do Médio, não com as turmas do Fundamental, e o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que mudar para o Médio e depois mudar para o Fundamental de novo, tá? Então, assim, pode ser que tenha esse pequeno problema, mas eu já estou me antecipando a ele, né? Caso você clica aqui, por exemplo, você é professor do Ensino Médio, e aqui esteja lá, você é professor do Fundamental 2 e do Médio, por exemplo, e aqui só esteja 9º ano, por exemplo, aí você troca aqui, né, no nível, para poder ele elencar as turmas de cada nível específico, certo? Então, aqui, como eu já havia marcado o 7º ano, quando você clica aqui, olha, ele vai aparecer essas opções, ele faz esse drop-down aqui, faz essa lista, no caso que eu vou dar aula no 7º e no 8º ano, vou escolher o 7º ano, que era o que eu já havia colocado aqui em cima, a disciplina de língua portuguesa, porque você pode ser professor de outras disciplinas, né, na mesma série, como é o caso de Kiva, por exemplo, que é professora de redação no 8º ano, acredito que se eu mudar aqui, ele muda, não, só está aparecendo em português. Tem algumas coisas na plataforma que ainda estão, eles ainda estão melhorando, tá? Eu conversei com o pessoal lá do TI, do Positivo, e eles dizem que ainda, algumas coisas ainda estão sendo corrigidas, mas o essencial que a gente precisa já está funcionando. E a turma, tá certo? No caso aqui, ela está cadastrada na turma do 7º ano C, então, tudo que ela fizer aqui, que for vinculado depois à questão de nota, à questão de presença, vai para a turma do 7º C. Essa opção de criar a lista de chamada, eu acredito que, que vocês possam criar, mas eu estou imaginando aqui, com a experiência que eu tive nesse último mês, nessas últimas 4, 5 semanas com o Positivo ON, eu fico imaginando que ela é um tanto difícil de se lidar, né? Tanto é que a gente, assim, eu acredito que todos vocês, o ensino fundamental 1 talvez nem tanto, mas o pessoal do fundamental 2 e do médio está acostumado a chegar em sala e já dar aula, né? Não tem a questão da chamada, não tem mais esse, não havia mais esse problema de nós sentarmos e fazermos a chamada, porque a chamada já era digital. E aqui você vai ter que fazer o controle pelas pessoas que estão aparecendo na lista lá, né? Que estão vinculadas àquela aula. Talvez seja uma atividade de 4, 5, 4 minutos, né? Para você ver todo mundo e ter certeza que está todo mundo lá. Sim, mas eu realmente confesso que eu não sei se vai dar tempo para fazer isso, eu vou dar um trabalho aqui. De toda forma, você deixa habilitada a opção, certo? Aqui, olha, você vai colocar a data. Então, o momento em que vai acontecer a sua aula, e aí você vai se planejar para essas aulas. Todo mundo lá já deve ter recebido os horários, né? Os coordenadores provavelmente já passaram para vocês os horários de como ficou o nosso novo calendário e como é que vocês vão organizar. Então, por exemplo, eu não tenho um calendário de Kielb aqui, eu vou chutar mais ou menos quando seria, por exemplo, uma aula dela. Mas quando você montar a sua aula, você tem que montar de acordo com aquelas horas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que Kielb já tem uma aula aqui na segunda-feira, às 7h30 da manhã, no sétimo ano C. No caso, duas, né? Porque boa parte das aulas agora são geminadas. Como é que você pode inserir essa data? Você pode clicar aqui, olha, e inserir dia a dia. Então, hoje são 21, né? Eu estou perdido aqui no calendário. Vamos supor que hoje mesmo, né? Você pode inserir aqui manualmente, né? 21 do 7 de 2020. Ou então você pode fazer do jeito mais fácil. Está vendo que tem um calendário aqui no canto direito, ó? Tem um ícone aqui. Quando você clica em cima, ele aparece no calendário. Então, fica mais fácil para você encontrar, né? Aqui você pode fazer uma correção, mas eu acredito que seja mais fácil clicar aqui no ícone do canto direito, que ele aparece todo o calendário. Inclusive, você tem como navegar pelos meses, ó. Aqui em cima, ó, ele tem duas setas. Você volta e você avança, certo? Então, você pode clicar aqui. Inclusive, ele tem esse hoje aqui, olha, né? Aqui embaixo. Para você marcar exatamente naquele momento, né? Em que você está gravando. Ou que você vai programar a aula, na verdade. Então, no caso, eu quero programar para hoje. Hoje, dia 21. Aqui, olha, ele já preenche isso daqui automaticamente, baseado no momento em que você está criando. Tá? Então, por exemplo, agora são 4h25, ele criou as 4h24, que foi quando eu cliquei lá. Né? Ele já vai fazer esse primeiro... Essa primeira configuração. Mas, Rodolfo, minhas aulas são para amanhã. Tudo bem. Aí, você vai marcar os horários. Eu vou até marcar para outro dia aqui, porque se eu marcar para hoje, por exemplo, às 7h30, ele vai acusar que eu não posso marcar antes de um horário, né? Que já se passou. Então, como já são 4h25, eu vou marcar aqui para amanhã, no caso, né? Dia 22. Pronto. Aqui eu posso marcar. Aí, a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Olha, você pode clicar nos números, né? Então, eu posso colocar aqui 0730. Ou então, você pode fazer do jeito mais fácil. Vem aqui nesse reloginho que tem aqui, ó. Esse íconezinho do relógio. Clica aqui em cima, ó. E ele vai aparecer a lista de horas no canto esquerdo e de minutos no canto direito. E aí, basta você rolar procurando a hora que você tem a sua aula. Então, vamos supor que seja 0730, né? Eu já havia selecionado aqui. Ok. Marque o horário do final, tá? Mais para uma questão de organização do que necessariamente de necessidade. Quando você marca o horário de início de uma reunião, o Google Sala de Aula, o Google Meet, desculpa, por enquanto, ele ainda não está limitando essas aulas, tá? A partir de setembro, pelo menos, é o que está lá na documentação oficial deles, a não ser que haja, existe alguma mudança daqui para lá. Mas, a partir de setembro, as reuniões vão poder ter, passam a ter um limite de uma hora. Eu já tive aula com os meninos do laboratório, eu, que vi a Antoniela, que passou de duas horas e meia, quase três horas, tá? Mas, por enquanto, daqui de setembro em diante, o limite máximo de tempo para as reuniões vai ser de uma hora. Então, é importante que você marque por uma questão de organização. Até mesmo porque isso aqui vai servir como documento, depois, para você provar. Não, eu marquei a hora lá nos horários direitinho, tá certo? Então, nesse caso aqui, de sete e meia, lembrando aqui que as nossas aulas, elas estão marcadas como cinquenta minutos, né? Então, nós vamos aqui de sete e trinta. Aqui, na verdade, são quarenta e cinco, na verdade, né? Às oito e quinze. Então, eu vou marcar aqui, olha. De sete e trinta às oito e quinze, que é o horário natural da sua aula, da sua primeira aula, né? Para todo mundo, na verdade, da escola. A primeira aula começava às sete e meia e ia até às oito e quinze. Marca esse horário, tá certo? Eu fiz um teste hoje pela manhã e marquei esse horário limite aqui e deixei rolando a aula para ver se ele chegava a cortar a gravação, se ele chegava a cortar a reunião, mas isso não acontecia, né? Então, assim, esse horário limite fica a seu critério marcar ou não. Eu não vejo necessidade de marcá-lo, porque eu achei que ele pudesse cortar, limitar a sua gravação, mas ele não faz isso. Então, não vejo necessidade em fazer esse... fazer esse delimitamento aqui do tempo que você vai fazer o uso daquela sala de reunião, tá certo? Então, olha só. Recapitulando aqui. Conteúdo, né? Coloque dessa forma a disciplina, a turma, o assunto e o nome do professor, o nível de ensino, a série, a disciplina, a turma. Se você vai usar o nome de chamada, deixe marcado de toda forma. A data, o início e o fim. Sempre faça esse check-in antes de você finalizar, antes de você salvar aqui. Por quê? Porque eles ainda não implementaram a opção de você editar. Eu fiz alguns testes hoje de manhã de novo e eles não têm a opção de você editar. Se você errou, você vai ter que deletar aquela aula que você marcou. Eu vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês. Você vai ter que deletar aquela aula que você já havia criado e criar outra novamente com as mesmas informações. Então, para você evitar isso, verifique se está tudo ok antes de você salvar, tá bom? Salvar. Ele vai dar esse refresh na sala, na tela. E aí ele vai aparecer esse cardzinho aqui. Então, aqui as informações. Português, sétimo ano, fundamental 2, transibilidade verbal, Kiwi. Essa informação aqui do professor talvez nem seja necessária porque isso aqui fica mais para o registro interno do positivo on. A gente coloca por força do hábito, né? E aí o que acontece aqui? Vocês estão vendo que tem esse botão aqui, acessar sala. Estão vendo? Deixa eu ampliar aqui, olha. Não sei se vai dar para ver direitinho. Aqui, olha. Tem esse acessar sala aqui. Estão vendo que ele está em branco, ele está esvaecido. E por que isso acontece? Quando você cria a aula, ele tem que ir lá no sala de aula, ele tem que ir lá no Google Agenda, marcar essa aula e criar essa reunião do Google Meet. Então, ele demora um pouquinho. Tanto que aqui em cima, eles já colocaram esse ícone aqui que significa para você fazer o refresh na tela, na sala. Para justamente ver se essa reunião já foi gravada. Quando eu clicar aqui, olha. Ficou aceso, está vendo? Deixa eu voltar aqui. Está vendo agora que ele ficou aceso? Por quê? Porque agora a sua aula está lá marcada no Google Sala de Aula. Está certo? Então, a partir daqui, você já consegue fazer a... marcar a sua reunião, entrar na sua reunião. Antes de entrar na reunião, deixa eu mostrar o seguinte. Se você clicar aqui, olha. Está aparecendo aquela mãozinha que tem o dedinho, que é quando você pode selecionar um item. Você olhou aqui, eu marquei a aula no horário errado. Marquei a aula no horário errado. Então, o que eu posso fazer? Vou tentar editar. Ele não dá essa opção para você editar. Então, para que eu conseguisse remarcar essa aula, eu teria que excluir essa aula e fazer novamente. Clécia, repito sim. De que parte especificamente? Essa parte aí, onde aparece o acesso à sala, que é o início, para poder ficar bem visível, que eu não compreendi direito. Quando você termina a aula, quando você termina de cadastrar a aula, ele leva um tempo para você, para ele marcar essa aula lá no Google Sala de Aula, certo? No Google Meet, desculpa. Ele leva um tempinho para marcar essa aula lá. Então, esse botão aqui, acessar a sala, ele fica apagado. Ele fica opaco. Por quê? Porque você ainda não tem o link disponível. Esse botão aqui, quando ele fica aceso, é porque o link já está disponível. Mas ele não vai ficar... Ele não vai acender automaticamente. Você tem que vir aqui, no canto direito. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais. Você vem aqui no canto direito, bem acima do card, e ele tem esse ícone aqui, certo? Esse circulozinho, essa seta fazendo um círculo. É essa seta aqui que vai fazer o refresh, que vai fazer o recarregamento da página, e vai... Se o link já estiver disponível, vai permitir que esse botão aqui fique aceso. Quando ele estiver aceso, aí significa dizer que a sua aula foi criada, que aí você já pode entrar na sua reunião. Está certo? Pessoal, está tudo bem até aqui? Estou indo muito rápido? Está dando para compreender? Se quiser, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Não, está sossegado. Pronto. Eu vou fazendo essas paradas aqui, e aí, inclusive, bom que eu toco nesse tópico rapidinho, antes de passar para a próxima parte. Façam essas pausas, tá? Vão fazendo essas pausas com os alunos, porque, assim, eu estou com um monte de tela aqui na minha frente. Eu tenho o celular aqui, tenho um monitor aqui, tenho um monitor aqui, tenho um notebook aqui. Mas, assim, eles vão fazendo, à medida que vocês forem dando a aula, as perguntas que eles vão fazendo, na tela que você estiver usando, o Google Meet, ela vai subindo o chat. E se você estiver usando um computador só, provavelmente você vai estar lá, por exemplo, com o slide aberto. E aí você vai ter que deixar o Google Meet, em segundo plano. Então, você não vai estar vendo o que está acontecendo lá. Então, quando vocês programarem as aulas, programem pensando nessas pausas, tá? Por exemplo, uma passagem de slide, uma questão que foi resolvida, alguma coisa assim, coisas que normalmente a gente já faz em sala de aula, mas aqui você tem que tomar esse cuidado maior, porque lá o menino dá um grito, lá de trás e interrompe. Pode falar, Jair. Rodolfo, eu fiz um artimanho aqui no Google Meet que eu adequo o tamanho do slide para ficar naquele pedaço onde ficaria o slide mesmo lá. E aí, do lado, eu continuo vendo o bate-papo. Isso. É, que você, no caso, coloca a visualização do slide. Eu reduzo um pouquinho, eu faço a apresentação um pouquinho mais reduzida, aí eu fico com o chat do lado ali, dá para eu ver quem está online e quem está falando. Isso, eu vou mostrar isso para o pessoal também, facilita bastante, né? Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. É importante que vocês acompanhem o chat, porque, assim, parte do princípio que os meninos vão estar em casa, então muitos deles vão sequer ter levantado da cama, né? Vamos ser realistas. E, pelo menos, o pessoal que é mais do Fundamental 2 e do Médio, eu tenho certeza que a maioria das aulas que eu dei, eles estavam debaixo dos lençóis ainda com o celular ligado. Então, assim, talvez o Fundamental 1 seja diferente, que os pais têm, talvez, um pouco mais de rigor e colocam o menino para sentar em uma mesa e tudo mais, mas o pessoal do Fundamental 2 e do Médio, a gente não pode ter toda essa perspectiva, principalmente porque eles vão estar com a câmera desligada e vão estar com o microfone desligado, certo? E eles vão fazer uso do chat com mais frequência, pelo menos essa é a experiência que eu tenho de mais de um mês de uso do Google Meet. Então, assim, é importante que vocês parem, façam pequenas pausas ao longo da aula para fazer pergunta, para ver se os meninos estão acompanhando, para ver se algum deles tem alguma pergunta. E aí, uma coisa que a gente falou ontem, e só para reforçar, a gente não pode obrigar o aluno a abrir o microfone, a gente não pode abrir o aluno a abrir a câmera, tá? Não faz nem sentido, na verdade, porque quando a gente começar a dar aula, a gente nem vai perceber, não vai dar tempo de perceber, e provavelmente vocês não tenham telas o suficiente para estar acompanhando isso. Então, nem se preocupem em dar de conta de quem está ou quem não está assistindo aula nesse sentido, de estar com o microfone ou com a câmera ligada. Se preocupem em dar sua aula e parar, fazer essas pausas e ver quem está fazendo, quem possa estar fazendo alguma pergunta no chat, tá certo? Bom, então aqui, essa é a primeira parte, certo? Você montou a sua aula e agora a gente vai para o Meet. Antes de ir para o Meet, o que eu sugiro que vocês façam? Essas aulas que vocês estão marcando, deixa eu dar só um zoom alto aqui, essas aulas que vocês estão marcando, é praticamente um planejamento, né? Óbvio que não é o planejamento da aula em si, detalhe por detalhe, mas faz parte do planejamento vocês marcarem essas aulas. Então, o que é que eu vou recomendar? Que vocês já marquem todas as aulas da semana com antecedência, né? Então, aqui a gente já sabe que o Kiva tem essa aula de 7h30 a 8h15. Por enquanto, o Google Meet está dando essa possibilidade de fazer a marcação das aulas, de ter uma duração de aula pelo Google Meet com mais de uma hora, né? Por enquanto, ele está fazendo isso. De setembro em diante, até agora, está certo que não vai ser mais assim, vai ser apenas de uma hora, no máximo uma hora. Então, o ideal é que você já deixe todas as aulas marcadas. Essa aula dela aqui, como por enquanto ela poderia fazer isso, ela poderia ter colocado aqui já como terno 9h, porque são aulas geminadas, né? A maioria das aulas são geminadas, então nessas aulas ela pode colocar esse horário de duas aulas. Eu não recomendo que vocês comecem a fazer assim, porque como eu disse, vocês vão criar esse costume, pode ser que em algum momento a reunião seja interrompida. Então, o ideal é que você já planeje todas as aulas. Então, eu virei aqui novamente, né? E aí, um toquezinho, né? Aqui você pode copiar e colar. Por exemplo, como são duas aulas, ela vai ter que criar duas reuniões, né? E aí é importante eu falar disso aqui. Copiei aqui o tópico, Ctrl-C e Ctrl-V, né? Para facilitar a nossa vida. Vou marcar a mesma data aqui. E aqui, a questão só do horário agora, né? No caso, seria de 8,15. Vou pegar um salvo. Vou colocar aqui. De 8,15. Ah, porque eu estou marcando para hoje, desculpa. De 22. É importante você prestar atenção nisso, né? Porque senão você vai ficar horas e horas tentando marcar uma aula dele sem permitir, né? Agora foi. 8,15 às 9 horas. E vou salvar aqui a próxima reunião. Então, olha. Ele vai empilhando esses cards, né? Então, para o dia 22, nós já temos essas aulas. Se eu clicar aqui no dia 21, ó. Cliquei aqui no calendário. Deixa eu ampliar aqui, ó. Cliquei aqui no calendário 21, não tem nenhuma aula marcada. Cliquei no dia 15, não tem nenhuma aula marcada. No dia 22 vão aparecer essas duas aulas, tá? Então, o ideal é que você já deixe em todas essas aulas planejadas, até mesmo porque vocês vão precisar repassar os links para os coordenadores. E aí eu vou mostrar já já como é que vocês vão fazer isso. É importante que vocês repassem esses links para os coordenadores. Então, com a maior antecedência, melhor os coordenadores conseguem organizar esse material e mandar nos grupos dos alunos, né? A gente está mandando pelos grupos esses links. Eles conseguem organizar melhor um documento, um textozinho com os links específicos e conseguem mandar com antecedência, tá bom? Janaina perguntou aqui se marcar duas reuniões para a mesma aula é de setembro em diante. Não, é assim. Se você marcar uma reunião hoje, você não tem limite de tempo. Então, por exemplo, essa reunião aqui que ficou de 7h30 a 8h15 de Quilvia, eu poderia ter colocado de 7h30 a 9h, porque até setembro nós não temos problema com relação ao limite de tempo nas reuniões do Meet. De setembro em diante, pelo menos é isso que está lá na documentação deles, de setembro em diante, aí começa a... Essas reuniões provavelmente vão ser encerradas antes de que você termine o que você tem que falar se ultrapassou o limite de uma hora, tá? Então, eu acredito assim, que para esse primeiro momento, se vocês quiserem fazer essa marcação nas aulas geminadas de dois horários, eu acredito que não tenha problema. Mas ter ciência de que quando for em setembro, vocês vão ter que começar a marcar reunião por reunião, aula por aula, tá bom? Então, olha só, o ideal é que vocês façam esse planejamento dessa forma, já marquem todas as aulas da semana, se possível, né? Porque você sabe que vai ter que marcar a aula, né? De toda forma, você vai ter que marcar a aula, e é importante, eu não sei se todo mundo já percebeu, mas a marcação das aulas agora é a responsabilidade do professor. Então, do jeito que você tinha que fazer a marcação lá nos cadernos de plano, você vai fazer aqui agora, né? E depois você tem que compartilhar o link com os coordenadores. Eu estou tentando bolar aqui uma forma de organizar esse negócio, né? Não sei se criar um arquivo compartilhado, uma planilha compartilhada, de todos os professores que terem acesso, e ir marcando lá os seus horários turma a turma, tá? Eu ainda estou pensando nisso daqui, acho que até o final da semana resolvo. Porque eu sei que para a coordenação vai ser desgastante encontrar esses links, separar esses links e tudo mais. Eu estou pensando em uma planilha aqui no Google Docs, para que os professores, todos os professores que tenham acesso, marquem lá as suas aulas, coloquem lá os links, os coordenadores só vão lá copiar e colar, tá? Mas eu vou tentar organizar isso até sexta-feira. Bom, então aqui você marcou essas aulas, tá? Você vai fazer o clique na disciplina. Eu vou marcar uma aula aqui para hoje, né? No que seria o dia de hoje. Deixa eu voltar aqui. Só para eu mostrar, para eu fazer o teste. Porque essas aulas que vocês marcam para os próximos dias, dias adiante, vocês não têm acesso à reunião. Você vai entrar lá, mas você não vai conseguir... Você vai entrar na página do Meet, mas você não vai conseguir ter acesso à reunião, porque ainda não está na hora. Então, quando for no dia, né? E algumas horas antes é que você comece a ter acesso àquela sala específica que você criou, tá? Eu vou marcar aqui uma aula. Colocar só teste, só para mostrar para vocês isso aqui. Hoje, começando, são 4h41. Vou colocar aqui as 4... 4h43. 4h49. Ah, bem lembrado. Eu cliquei no salvar ali sem querer e a aula ficou com menos de 30 minutos. Ele vai dar essa mensagem para você aqui. O intervalo entre horário... Deixa eu ampliar aqui. O intervalo entre horário de início e fim de aula não pode ser inferior a 30 minutos, né? Que é mais ou menos o básico, né? Não dá para a gente dar uma aula que é... Eu não vou dizer que é presencial, mas está muito mais próximo do que era o que a gente estava fazendo pelo OBS. Não tem como você dar uma aula de 30 minutos. Você vai passar 5 minutos esperando os meninos. Então, pelo menos... É pelo menos 25 minutos, né? Então... Quando vocês marcarem as aulas, tenha em mente que são os 45 minutos de aula. Menos que 30 minutos vocês não conseguem marcar. Então, deixa eu voltar aqui. Teste. Está aqui a data, né? Vou marcar aqui para, no caso, 1743. Seria completar uma hora, né? E vou salvar. Pronto. Eu marquei essa aula aqui porque, assim, como eu estava dizendo, as aulas que ainda estão por vir, você não consegue ter acesso à sala, tá? Você só vai conseguir ter acesso no dia daquela reunião que você marcou, tá bom? Vou aqui clicar novamente aqui no círculo, né? Na seta fazendo o círculo para ele poder atualizar. E aqui o interessante é o seguinte, ó. Ele elenca todas as aulas que você tem marcadas, inclusive dos dias anteriores. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho essa aula aqui, que começa agora, e tem as aulas para amanhã, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como é que é o MIT, né? Que eu sei que o pessoal, pelo menos do Fundamental 1, ainda não estava por dentro, né? Como é que funcionava. E alguns professores do Fundamental 2 também ainda não estavam por dentro. Então, depois que você marcou essa aula, você vem aqui no acessar sala. O que é que acontece? Ah, porque ele veio com o meu... Deixa eu sair aqui do meu. Eu quero que ele conecte com o DQ, viu? Deixa eu só voltar aqui. Eu acho que eu estou usando aqui o... Deixa eu abrir um outro navegador aqui, só um minuto, gente, para eu deslogar de todas as minhas contas. Porque como eu tenho a minha conta logada aqui... Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Pronto. Vamos ver se vai agora. Dia 21, dia 22. Pronto. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu saí de todas as minhas contas lá, porque quando vocês fizerem o primeiro login, ele vai aparecer essa mensagem aqui. Bem-vindo à sua nova conta. O que é isso aqui? É basicamente um login de acesso para você poder ter acesso ao Meet. Eu dei uma olhada, ele não dá acesso a todos os serviços do Gmail, não. Certo? Eu tenho a nossa conta do G Suite, assim como o Positivo One fez. E eu sei que o administrador tem como limitar uma série de serviços. Mas isso não cabe discutir nessa reunião. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. No momento que você acessar a sua primeira aula, a primeira aula que você criou, você nunca acessou nenhuma aula pelo Meet, ele vai aparecer essa mensagem aqui. Na verdade, são só informações relacionadas ao serviço que o Google está oferecendo para você por meio do G Suite, que o Positivo One cadastrou. Então, ele vai aparecer isso aqui, você pode aceitar sem problema. Deixa eu esconder isso aqui. Pode aceitar sem problema. E aqui você vai ter a sala do Meet, a página inicial do Google Meet. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é que tem aqui agora. Eu vou dar um pequeno zoom aqui. No canto direito superior, tem a sua conta institucional criada pelo Positivo. Então, no caso de Kylvia, agora o dela já está criado, é kylvia.835977 arroba positivosoluções.com.br Na prática, você nem vai precisar se preocupar com isso, porque os navegadores já deixam a sua conta logada. E a sua senha de acesso é a própria senha do Positivo. Na verdade, esse e-mail, você não vai usar ele como e-mail mesmo. Ele é mais um login, é mais uma conta para você poder fazer o uso do Google Meet institucional. Nessa tela inicial, o que é que você tem? Eu estou aqui mostrando para vocês do meu computador. Meu computador não tem webcam. Quando vocês ligarem no notebook de vocês, ele vai mostrar a sua câmera. Ou se você fizer uso aqui no celular, você já vai aparecer na câmera frontal do seu celular. Ele não está aparecendo aqui, porque eu não tenho nada, nem dispositivo de gravação, nem dispositivo de áudio. Está certo? Esses dois botões aqui, olha, eles habilitam essas opções. Eu vou mostrar para vocês, já quando eu entrar na sala, como convidado, eu vou mostrar para vocês como é que aparece lá. Mas aqui, o que é que eu tenho? Olha, o microfone, que aí vai ser o microfone do seu dispositivo, se você estiver gravando do celular, o microfone do celular, se estiver gravando do notebook. Pode ser um microfone natural, que ele já tem ou o fone de ouvido, que aí eu toco já nesse ponto. E a câmera é a câmera que está conectada ao seu notebook e ao seu dispositivo móvel, seu celular ou seu notebook. Está certo? Por padrão, ela já vem ligada. A não ser que você tenha um antivírus, que você tenha que desbloquear alguma coisa. Se for o caso, e você tiver algum problema, depois você entra em contato comigo, a gente tenta resolver isso. Porque tem alguns antivírus, que por questão de segurança, ele bloqueia a câmera. E o próprio navegador, ele bloqueia no próprio navegador o navegador de abrir essa câmera. Se você não estiver conseguindo abrir, depois você entra em contato e a gente tenta resolver. Mas, por padrão, já vem o seu microfone aberto e já vem a sua câmera aberta. O que é que eu recomendo vocês fazerem? Marca os dois em vermelho e desliga quando você entrar na reunião. Antes de você começar a reunião, entra com o microfone e câmera desligada. Por quê? Porque normalmente você ainda está preparando alguma coisa. Você ainda está entrando na reunião, ainda vai ajetar o cabelo, ainda vai se levantar para pegar um copo d'água, ainda vai fazer alguma coisa, vai separar um material. E aí não é interessante que os alunos vejam isso. Então, o ideal é que você já marque aqui o microfone e a câmera. Só clicar em cima, ele já fica ligado ou desligado. E ele dá a mensagem aqui para você, microfone ligado, microfone desligado, para você ter certeza se está funcionando ou não. Quando ele estiver marcado em vermelho, pode ficar tranquilo que não vaza som, não vaza vídeo. Ainda nesse espaço aqui, onde vai aparecer a sua imagem, você tem esses três pontinhos aqui, que são as mais opções, onde vocês vão fazer uma configuração que eu vou pedir que vocês façam. Clica aqui e ele vai aparecer essas quatro opções, cinco opções aqui. Ativar legendas, que eu confesso que eu nunca usei. Eu acredito que o Google vai gerando a legenda automática do que você está falando, mas eu não testei, então eu não sei se funciona. e se funcionar, não deve funcionar lá essas coisas, porque deve ser o mesmo programa que eles usam no YouTube, não é lá essas coisas. Você tem essa parte de configurações, que é o que eu vou mostrar. Informar um problema, denunciar abuso e ajuda. Isso aqui são outras coisas. A questão do denunciar abuso, era o que a Elaine já perguntou ali, mas eu falo já, viu, Elaine, de como você pode fechar o microfone dos alunos. Quando eu abrir aqui a reunião, eu vou mostrar para vocês. Então aqui, só antes de eu dar uma olhada no que o Wagner falou, ele ficou em inglês quando eu usei. É, porque provavelmente o seu navegador, o seu sistema operacional está em inglês, Daniel. Às vezes acontece isso. Mas vamos lá. Então eu vou pedir para que vocês entrem aqui, nessa opção de configurações. Aqui você tem marcado, olha, duas abas. Você tem áudio e você tem vídeo, tá? Quando o seu microfone está funcionando, eu vou mostrar para vocês depois. Deixa eu até mostrar aqui, eu vou parar de compartilhar essa tela aqui só um minuto e vou mostrar aqui para vocês. Que provavelmente vocês já viram, na verdade, né? Eu vou colocar a nossa tela da reunião. Pronto, então a gente está se vendo aí, né? No canto direito aqui, olha, do meu nome, deixa eu me colocar aqui como principal. Eu acho que ele vai... Ó, no canto direito inferior, no canto esquerdo inferior, desculpa, você tem um microfonezinho ali, estão vendo? E ele, toda a vida que eu falo, ele se mexe, né? Aquilo ali é indicativo de que você está, o seu microfone está funcionando, né? A imagem, não tem o que fazer, é só você observar se está ou não aparecendo na tela. Deixa eu voltar para a nossa tela normal. É aqui. Pronto. Então, olha só, quando você tiver com o microfone ligado, ele vai ter esse sinalzinho que vai estar lá funcionando, tá? E aí você tem certeza de que está falando. Mas é uma coisa que eu recomendo demais, sempre que começar as aulas, deixa o pessoal começar a entrar, espere uns cinco minutos, porque vocês vão ter que ter esses cinco minutos de tolerância, você não vai começar só as sete e meia da manhã em ponto, pode ter certeza disso, porque se você tentar começar as sete e meia, provavelmente vai ter cinco, seis alunos, né? Eles vão chegando com o tempo, até mesmo por conta de conexão e tudo mais. Mas aí você dá esses dois, três minutinhos, pelo menos, para o pessoal chegar e você faz essa pergunta. Pessoal, vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo, se você for apresentar alguma coisa, um slide, uma tela, um vídeo, alguma coisa, pergunta se eles estão vendo o vídeo, se estão ouvindo direitinho, tá? Confirme com os alunos, porque eles é que precisam saber, eles é que precisam ouvir ver vocês. Então, vocês confirmam com ele. Aqui nessa aba que eu cliquei, né, onde vocês vão entrar em configurações, o que eu quero que vocês façam é clicar nessa aba de vídeo aqui, ó. Certo? O canto direito aqui em cima, né? Você tem essa aba vídeo. Eu não tenho câmeras disponíveis, como ele disse aqui, talvez nem apareça a opção, mas apareceu. Você tem aqui, olha, a opção de resolução de saída, a máxima, e a resolução de entrada máxima. O que é isso? Em outras palavras, é a qualidade de vídeo. Quanto melhor a qualidade de vídeo, melhor, tá? Isso depende muito também da sua conexão de internet. Se a sua conexão de internet for muito ruim, mas ela tem que ser muito ruim mesmo, aí você deixa do jeito que tá. Tá bom? Se for a partir de 5 MB, 10 MB, aí você vem aqui, olha, e coloca em alta definição 720p. Por quê? Porque a imagem que vai pro aluno é melhor. E o que vocês têm que levar em consideração? Tem aluno que vai estar usando o celular pra assistir a aula, tudo bem. Mas tem aluno que vai estar assistindo numa TV de 40 e tantas polegadas. E aí, se você não coloca uma imagem de alta definição ou com a melhor definição que você possa colocar, talvez em telas muito grandes essa imagem fique um tanto embaçada. É aquela situação de a gente dar vazão pra pai ou aluno tá reclamando que a qualidade da imagem não tá boa, né? Então, o que a gente puder fazer pra mitigar essas possibilidades melhor. Então, você coloca essas duas opções aqui em alta definição. Vem aqui, ó, vou mostrar de novo. Entra aqui nesses três pontinhos aqui nessa tela onde vai aparecer o seu rosto, tá? Que é quando você estiver usando o notebook ou o celular. Entra aqui em mais opções, configurações, e vem em vídeo aqui em cima. E aí, em vídeo, você coloca a alta definição. Tanto a resolução de saída como a resolução de entrada. Tá certo? Não precisa eu entrar em detalhes técnicos aqui, não. Mas, nesse contexto aqui, quanto maior, melhor. Tá bom? E aí, você garante que a imagem que está chegando para o seu aluno está, no mínimo, aceitável. Depende de velocidade de internet, depende de uma série de coisas. Pessoal, até aqui tá de boa? Tá? Tá? Tranquilo. Deixa eu só ver... Wagner fez uma colocação aqui. Mesmo não marcando o limite da aula, é bom lembrar que o tempo de uma aula não pode comprometer o tempo da aula seguinte. Exatamente, Wagner. Vamos ter em mente que nos dias que você tem aulas geminadas, tranquilo, né? Você coloca ali uma aula, coloca outro link de outra aula, tudo bem. Talvez você nem precise colocar os dois links por enquanto. Você vai continuando. Mas, como eu disse, minha preocupação é de setembro se essa aula não vai ser cortada, se essa reunião não vai ser encerrada assim que completar os 60 minutos. Então, eu quero que vocês se acostumem a fazer aulas de 60 minutos ou menos de 60 minutos, né? E passar para os outros links, para a gente não ter esse problema de ficar cortado no meio da... Ao longo da reunião, cortarem a nossa... A nossa fala ali por alguma razão, né? Por conta desse limite. Então, é bom lembrar que no dia que você tem essas aulas geminadas, tudo bem. Mas, ainda assim, por exemplo, se você é o professor da primeira e segunda aula, tem o professor da terceira aula. Então, independentemente de você ter um limite ou não, você tem que lembrar que nove horas em ponto você tem que terminar a sua segunda aula ou antes das nove horas, de preferência, porque nove horas começa a reunião do colega, né? E aí você não pode fazer com que ele fique esperando lá na sala os alunos saírem da sua reunião para irem para a reunião dele. Então, o ideal é que você marque essas aulas e tenha em mente que precisa terminar um pouquinho antes, que é o tempo dos alunos saírem daquela reunião, clicarem no próximo link e irem para a próxima aula. Tá bom? Elayne, eu vou já falar, tá? Eu vou entrar aqui no... na sala agora e vou entrar aqui como um participante e vou mostrar essas questões, esses problemas principais aí que você encontrou. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu não vou... Deixa eu ir responder alguém aqui. Rodolfo, existe a possibilidade deles entrarem sem necessidade de eu permitir? Se, assim, por padrão, quem está cadastrado no positivo, se eles fizeram esse cadastro dessa forma lá, que era o que eu estava pensando em fazer com o institucional da escola, se você já é cadastrado na plataforma, você já conseguiria entrar automaticamente. Eu não sei se foi o que eles fizeram, porque aí eu estou no mesmo... nesse ponto, eu estou no mesmo barco com vocês. Eu não testei isso, né? Até mesmo porque a gente não tinha testado com os alunos que fazem parte do positivo, né? Que compraram a pochila. Então, nesse ponto, eu estou no mesmo barco. Agora, normalmente, é pedido para se participar. Aí aparece lá, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou entrar aqui e vou mostrar para vocês como é que eles aparecem, né? Marcando as aulas, terá que enviar dois links? Igor, eu acredito que sim, porque, nesse caso, como você tem mais de uma aula, deixa eu só colocar meu celular no silencioso aqui, assistindo de voz, você que me ouve falando e responde. Como você vai ter essas duas aulas, você vai ter que mandar os dois links para o aluno. Aí, como eu estou dizendo, se nós não tivéssemos limitação de tempo, quem tem aula geminada, marcava uma aula só e dava 140 minutos de aula seguido, né? Mas aí, em setembro, provavelmente, a gente não vai ter mais essa possibilidade. Então, você vai ter que marcar, se você tem a primeira e a segunda aula, você vai ter que marcar uma reunião para a primeira aula e uma reunião para a segunda aula. mesmo que você tenha que mudar depois, mesmo tendo que mudar depois. Infelizmente, é o que a plataforma vai oferecer, né? Pelo menos, até setembro, a gente vai testando e vai vendo se não é possível a gente alongar essas aulas que são geminadas. Pode falar. Rodolfo, foi eu. Eu acho que alguns professores estão se confundindo. Agora, para agosto, quem tem aulas geminadas é o mesmo link de uma aula, não é isso? Isso, exatamente. Isso só vai mudar em setembro se houver esse limite. Não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Aí, a minha preocupação agora é deixar claro logo que se for o caso, a gente já deixa esses dois links criados, né? Que a gente já se acostume a fazer isso. Na verdade, o que eu quero dizer é isso. É que a gente já se acostume a criar dois links para as aulas geminadas. Um para a primeira aula e outro para a segunda aula. Porque se em setembro essa limitação do Google realmente for valer, eu digo assim, se realmente valer, por quê? Até então, o Meet era pago. Até março de 2020, o Google Meet era uma ferramenta paga do Google. Fazia parte do pacote empresarial. E aí, como o Zoom começou a fazer sucesso, o Microsoft Teams, o Hangouts, outras ferramentas começaram a fazer sucesso, aí eles liberaram e está gratuito agora. Mas ainda assim, eles vão ter que colocar algumas limitações como é esperado, né? Ao ter que interromper a primeira aula, perder mais um tempinho para a segunda aula. No caso, Igor, se o tempinho, o tempinho no caso do, por exemplo, esperar os alunos chegarem, eu acho que talvez não seja tão necessário, talvez um minuto, dois, que é o tempo deles saírem, procurar esse link, entrar e voltar, né? Mas esperar mais cinco minutos, eu não vejo necessidade, porque todos eles, os que já estavam na primeira reunião, teoricamente, já estão acordados, já estão de pé, e já vão entrar na segunda reunião, né? Então, eu não acho necessário esperar mais os cinco minutos, um minuto, talvez, para você ver se os alunos que estavam na primeira reunião voltaram para a segunda. Mas aí, mais que isso, você já vai continuando, até mesmo porque você vai gravar também, né? Cada uma dessas reuniões você vai gravar. Então, em agosto, quem tiver aula geminada pode programar o tempo para as duas aulas. Pode. Em agosto, pode. Eu só não sei setembro e diante. Até agosto, lá, o Google garantiu que dá para você passar de uma hora de aula. Pronto, Elayne fez uma pergunta aqui, no caso dos alunos que não têm acesso ao Positivo On. Pronto. Elayne, nesse contexto aí, essas reuniões não estão limitadas aos alunos que têm Positivo On. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu vou entrar com a minha conta do Gmail normal, vou pedir o acesso aqui, vou liberar esse acesso e vou mostrar para vocês que tem como vocês entrarem sem esse problema. Gente, deixa eu só acender a luz aqui do meu quarto que ficou escuro. Pronto. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês agora quando vocês entram na reunião, certo? Então, do lado direito aqui, depois você fez essa primeira configuração, eu acho que eu respondi todo mundo, né? Sim, eu estava respondendo a Elayne. Então, Elayne, dá para você entrar sem a necessidade de ser cadastrado no Positivo On. Os meninos não vão precisar ter comprado a apostila para isso, tá? Mas vamos lá. Então, aqui você vai ter as opções para entrar na reunião. Você tem a opção de participar agora, que é o que a gente vai fazer, e você tem a opção de já entrar apresentando. Eu vou mostrar para você, eu prefiro entrar dessa forma aqui, porque dá para você fazer desse segundo jeito, já entrar com um slide, com um data show ou com alguma coisa, mas eu gosto de, pelo menos, ter uma conversa inicial com os alunos. Então, eu gosto de aparecer em tela cheia primeiro, tá? para começar a aula, para fazer alguma, tirar alguma dúvida, alguma coisa, encher o saco deles um pouquinho, né? Mas, eu sempre entro com esse participar agora. E se você estiver participando da reunião apenas como ouvinte, você pode usar o smartphone só para ouvir o áudio, né? Para a gente, não faz sentido, a gente aqui vai ministrar a aula. Então, você vai clicar aqui em participar agora. Pronto. Quando você clica em participar agora, o que vai aparecer é essa mesma interface que vocês estão vendo aí no computador, no celular de vocês, tá certo? Só que nesse caso, vocês agora estão como professores, né? Vocês estão entrando ali como docentes. Deixa eu dar um zoom out aqui. Então, a mesma coisa que vocês estão vendo aí aparece. O que eu quero que vocês deem uma olhada? esses detalhes da reunião aqui é onde você tem o link dela, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui só uma coisa que eu acabei esquecendo de ver mais cedo. Deixa eu sair aqui da reunião rapidinho. Eu acabei saindo da reunião. Deixa eu voltar aqui. Não está apresentando. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Voltou, né? Pronto. Minha tela voltou aqui, né? Está dando para ver aqui de novo o Meet. Ah, tá. É porque provavelmente você colocou outra tela como fixa. Dá uma olhadinha aí que deve ter tipo um pinuzinho. Vou mostrar para vocês aqui. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa reunião. Então, o que é que vocês vão ver aqui? a mesma interface, com as mesmas coisas, e aqui você tem esses detalhes da reunião, que é esse link aqui. Eu vou mostrar depois para vocês como compartilhar esse link da reunião, mas primeiro eu quero mostrar aqui como usar a plataforma, como é que vocês vão dar essa aula. Esse link aqui, olha, é o que os meninos usam para poder participar, tá bom? É o que eles vão usar para poder entrar no aplicativo e assistir a aula, participar da reunião que vocês marcaram. Depois eu vou mostrar aqui para vocês como é que compartilha isso. aqui você tem as seguintes opções, como eu disse, eu peço para que vocês entrem com o microfone e a câmera desligada para você ter certeza que ajeitou tudo, tanto a mesa que vocês vão usar, o cenário, se vocês forem utilizar alguma coisa para ver se está tudo ok antes de vocês começarem a abrir a câmera, tá? Eu vou clicar aqui, mas óbvio, ele vai me dar essa opção aqui porque eu não tenho câmera, mas se eu estivesse no notebook, por exemplo, eu estivesse num computador com webcam, baixava eu clicar que ele ia aparecer na imagem e abri o áudio aqui, tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então deixa eu voltar aqui. Deixa eu só fechar aqui. Então olha só, então aqui você abre a sua câmera, abre o seu microfone para você poder aparecer para os alunos. O que é que vocês vão ver aí na tela de vocês? Deixa eu ampliar aqui. Ele ficou grandão assim, mas é só porque eu dei o zoom, tá? Aqui você vai ter os usuários da reunião, tá certo? Quem está participando da reunião. Então nesse caso aqui, como só eu estou na sala, só tem um usuário. Aqui você vai ter o chat, o horário, né? Vai ter um relógio aqui. No caso, eu, Kylvia, né? Que eu estou usando a conta dela. A opção de apresentar agora e as opções. Então vamos por parte. quando você entrar na reunião, você, por exemplo, vai querer usar um slide, vai usar alguma coisa, você vai vir aqui em apresentar. Mas antes, deixa eu mostrar aqui a questão dos alunos que aí eu já respondo a pergunta que a Line fez. Eu vou pegar aqui o código da reunião. Aqui, olha. Você pode mandar esse link todo aqui, tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você pode mandar esse link todo aqui, HTTPS, dois pontos, barra, barra. Ou então, você pode mandar só isso aqui, ó. Esse código final. Porque quando os alunos abrirem o Meet, né? Abrirem lá o aplicativo, basta eles colocarem essa parte final da URL, que é o código da reunião, e eles vão conseguir participar. Então deixa eu só ver aqui se no meu eu estou cadastrando a minha conta certa. eu vou colocar aqui, olha, SFD traço BVGT traço YRO. Pronto. Eu vou pedir para participar aqui. Deixa eu clicar fora. Pronto. O que vocês vão ver, olha, quando alguém pedir para participar, no caso, os alunos pedirem para participar, né? À medida que eles forem pedindo, vocês vão ver essa mensagem aqui, ó. Alguém quer participar dessa reunião. Nesse caso aqui, olha, eu estou entrando com a minha conta do Gmail, a minha conta pessoal, tá? E aqui ele diz, ó, de fora do domínio positivo soluções. Por quê? Porque os alunos vão estar entrando muito provavelmente com as contas do Gmail que eles já têm criadas lá para o sala de aula. Do sexto ao ensino médio, a gente recomendou que eles fizessem, né? Que eles criassem essas contas até porque senão eles não usavam o sala de aula. Então, do sexto ao terceiro médio, todos eles já têm essa conta do Gmail. do Fundamental 1 é que provavelmente os pais vão ter que criar. Mas aqui nós temos o usuário que está pedindo. E aí, assim, lá do sexto ao nono ano, eu já tinha falado com o Rebeca, com os outros coordenadores, eu fiz o levantamento dos alunos que tinham nomes diferentes. Eu vou pedir licença para a Elaine aqui para relatar o que aconteceu na aula dela. entrou uma pessoa que era de fora da escola, né? A gente não sabe exatamente quem é. Entrou com um nome aqui, por exemplo, YXWZ, o nome, digitou qualquer coisa no teclado para ficar como nome do usuário, para não ser identificado, obviamente. Entrou na reunião dela e começou a, com perdão da expressão, a tocar o terror. Começou a dizer que ia roubar a conta dos meninos, começou a dizer que ia vazar os dados deles e não sei o que lá, né? Quando ela me contou, eu comecei a rir, né? Ela entrou em desespero. Mas eu tenho certeza que foi um aluno ou foi um irmão de um aluno, alguma coisa assim, que conseguiu o link da reunião, porque o link é público, né? Quando você manda para alguém, qualquer pessoa que tem um link consegue entrar na reunião. Então, alguém, um irmão, um colega, passou o link para essa pessoa e ela entrou na reunião. E Elaine, quando foi adicionando, ela achou que quem estava entrando eram os alunos da escola mesmo, né? E aí não tem nem como se culpar, jogar a culpa nela, porque eu também faço a mesma coisa. Eu mal olho quem é que está entrando, né? Mas aí, uma dessas entrou, uma pessoa que não era da escola, muito provavelmente não era da escola, entrou para fazer o algarve, né? E acabou fazendo com que todo mundo saia da reunião e ela não tivesse que terminar o encontro dela com os alunos antecipadamente. Então, assim, eu fiz o levantamento do sexto ao terceiro médio e pedi que aqueles alunos que têm o nome, eu já tinha pedido antes, mas aí eu fiz o levantamento, vi lá quem tinha, peguei esses nomes, joguei nos grupos deles, pedi para que eles trocassem o nome, colocassem nome e sobrenome para que a gente soubesse quem é que estava entrando na reunião, né? E já oriento vocês todos aqui, olha, se você olhar no momento que o aluno pedir para participar, você entrou aqui e não consegue identificar quem é esse aluno, não aceite. certo? Não aceite. Aqui saiu da tela porque ele tem um tempo, né, para você entrar na reunião. Eu fiz o pedido, eu tenho que pedir novamente aqui. Então, deixa eu só entrar aqui. Então, assim, quando os meninos forem entrando, vai se certificando que são eles mesmos, porque numa dessas entra um aluno para fazer, entra alguma pessoa que não é sequer da escola e vai fazer essa algazarra lá, tá? daí acaba atrapalhando a sua aula, porque aí vocês já vão entrar dando aula mesmo. Então, não é interessante que vocês deixem qualquer pessoa entrar, tá? Rodolfo, mas aí entrou uma pessoa, eu achei que era aluno e começou a fazer a algazarra do mesmo jeito. Aí eu vou mostrar como você pode excluir, tá? Ó, eu estou mostrando aqui, eu acho que dá para ver aí. Pronto. Eu entrei na minha, estou com o meu celular aqui, estou fazendo a gravação, estou aparecendo aí na tela de vocês agora, vou fechar a minha câmera, só para a gente continuar a aula aqui, fechar o áudio, para ele não captar mais. Estou aqui na reunião, estamos eu e Kylvia, no caso, e aí deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa é a forma de você aceitar o aluno, tá? Ele vai, você passou o código para ele, você passou o link da reunião, ele vai clicar, vai aparecer essa mensagem, você sabe quem está entrando, então preste atenção e quem está entrando lá para você permitir, tá certo? Muito provavelmente a gente não vai ter mais esse problema, mas se tiver, você já sabe que é só essa questão de aceitar ou não. Então, aqui em cima, no canto superior direito, o que é que você tem? Você tem esse ícone aqui que mostra todas as pessoas que estão conectadas na reunião, você tem esse que mostra o chat, mas quando você clicar aqui, olha, ele dá a opção de você alternar entre os dois, tá vendo? Você pode alternar tanto entre o chat como as pessoas que estão conectadas, tá bom? Então, por exemplo, eu posso mandar uma mensagem no chat aqui do meu celular e ela vai aparecer, ó, duas coisas, ela aparece essa mensagem aqui, esse pop-up, então, se você, por exemplo, está apresentando no seu celular ou está apresentando no notebook e está com a tela do Meet aberto, você não precisa estar necessariamente com o chat aberto para acompanhar isso, tá? Ela vai aparecendo. O problema é que você está concentrado na aula, você não tem como acompanhar tudo isso. então, o ideal é que você deixe o chat aberto aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Rodolfo Zacarias disse aí 5 e 12, né? Olá, tudo bem. Então, vai aparecer essa mensagem aqui. Como eu disse para vocês, é interessante que vocês mantenham esse chat aberto ou pelo menos de vez em quando deem uma pausa na aula, vá ao chat e olhe se os meninos estão fazendo alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, tá? Conversando com alguns professores que fizeram o teste, eu não lembro se foi Janaína e Elaine fez, eu não tenho certeza se Regiane fez também. Às vezes dizendo que os meninos parecem que estão em sala de aula no chat, né? Conversa como se estivesse conversando em sala de aula. Que eu não acho tão problemático, né? Pelo menos é uma conversa que não vai interromper a gente. Só que assim, de vez em quando você tem que dar uma chamada, olha no chat e vê se eles não saíram demais do assunto e dá uma chamada, tá? Aí a sala de aula é do mesmo jeito. Então, quando vocês deixam o chat aberto, vocês têm essa possibilidade de acompanhar essas dúvidas. Como eu disse, sempre que possível faça uma pausa, pergunte se tá tudo ok, pergunte se eles querem que você vote em algum tópico, pergunte se tem alguma outra forma de falar alguma outra coisa, alguma coisa nesse sentido. Colocar a foto no ícone. É, Giovanni, só que assim, o problema é porque o e-mail lá do Balbino eu acredito que seja um e-mail institucional, né? Que, como é do governo do estado, as escolas já foram cadastradas, né? Aqui eles vão fazer uso provavelmente do e-mail da conta comum do Gmail, né? Então, assim, o ideal realmente seria que eles colocassem as fotos, porque aí no momento que a gente abrir, a gente sabe quem é, como é o caso da minha aqui, tá aparecendo a minha foto de perfil, né? A gente pode pedir que eles façam isso, alguns deles já tem, mas, por exemplo, eu não sei como é o caso do Fundamental 1, que boa parte dos pais é que estão gerenciando essa questão dessas aulas online, dessa EAD. Aí é que tem aquela questão, tem que conversar com os pais para trocarem, mas às vezes é o e-mail particular do pai, aí o pai vai ter que criar um e-mail para o aluno, um e-mail específico para ele poder acompanhar essas coisas. Exatamente, é o que eu estava imaginando lá, deve aparecer os pais, provavelmente são eles que estão usando. Então, assim, a gente pode conversar com os alunos, pedir para que eles façam essa troca, no caso do Fundamental 1, que eu acredito que tem esse pequeno empecilho de normalmente seus pais que estão fazendo esse gerenciamento, pedir para eles trocarem ou criar outros e-mails para os alunos e fazer com que simplificar a nossa vida. Mas, de toda forma, é sempre bom tomar esse cuidado. Mas, como eu disse, para assistir aula, eu acho pouco provável que outras pessoas de fora queiram entrar. Claro, e quando entrar, eu vou mostrar aqui como é que vocês podem fazer para excluir. Mas, então, olha, está aqui os seus usuários. Nesse caso aqui só tenho dois. Estou usando aqui apenas um dispositivo para entrar. Poderia usar outros, mas vão aparecendo esses alunos nessa lista. Pare para acompanhar o chat sempre que possível. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Deixa eu ver aqui. Tá. Rodolfo, o aluno começou a dar trabalho. O carinha que está lá está enchendo o saco. ele está fazendo piada de mau gosto, está soltando palavrão, está fazendo tudo isso. Como é que eu posso evitar essas coisas? Quando você clicar aqui, deixa eu ampliar novamente. Quando você clica aqui em cima do usuário, o que acontece? Ele aparece três opções para vocês aqui. Essa primeira opção é para você fixar esse usuário na tela. Então, por exemplo, imagina que você pede para o aluno apresentar um trabalho. Ele vai fazer a apresentação do seminário lá, vai recitar um poema, alguma coisa nesse sentido. Então, seria interessante que você estivesse vendo apenas ele. Aí você pode clicar aqui em fixar a tela e esse usuário é quem vai aparecer. No caso, eu já estava aparecendo, eu posso clicar em QV aqui, olha. E vai aparecer QV. Está vendo que mudou para o quê? No caso, se tivesse uma foto dela ou tivesse a câmera dela ligada, ela ia aparecer aqui na tela. Rodolfo, o aluno está falando demais. Deixa eu abrir meu microfone aqui para vocês verem. Está vendo aqui que está aparecendo aqui? Olha, essa partezinha aqui, esses três pontinhos aqui estão se mexendo. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Estou falando aqui e o meu celular com o qual eu estou conectado como um usuário está aparecendo aqui. Tem problema os alunos abrindo o microfone? Não tem se for para fazer uma pergunta e nada que incomode. Se for para ficar conversando entre si, aí vai virar uma sala de aula exatamente do mesmo jeito. E aí não tem quem der aula, porque aqui os microfones ficam se cortando e o seu microfone que teoricamente deveria ser aquele que fica mais alto é o que fica mais baixo no final das contas. Então você não vai conseguir parar isso. Como é que eu faço, por exemplo, Rodolfo, para cortar o microfone desse aluno que está ali falando? É só você vir aqui, desativar a som nesse ícone do meio. Então aqui você pode fixar ele na sua tela e aqui você pode cortar o microfone. Quando eu cortar aqui, ele vai chamar isso aqui. E eu vou desativar. O aluno pode vir lá e ligar de novo. Certo? Ele pode ir lá e ligar de novo. Foi o que eu fiz aqui. Mas você pode ir lá e desativar o som quantas vezes você achar necessário. Às vezes acontece, pelo menos do nono ano e do médio, eles não fizeram por pirraça nem por bagunça, não. Às vezes acontece de um ou outro fazer uma pergunta totalmente dentro da aula e esquecer de fechar o microfone. E isso vai acontecer com vocês provavelmente. Então é só você vir aqui no microfone e fechar. Se você perceber que tem um som a mais, provavelmente é alguém com o microfone aberto na reunião. Então você vem e fecha esse microfone e evita dele estar fazendo uso do espaço de som ali. Atrapalha você ministrar a sua aula. Tá bom? Rodolfo, agora tem um aluno lá que está enchendo o saco mesmo. Já falou palavrão, já arrumou confusão com os meninos no chat, não está deixando os outros se concentrarem, não está dando aula. Aí eu vou dizer como você faz, mas se você vai fazer aí essa bronca já é com a coordenação, já não é comigo. Mas chegou esse problema. Ou o caso de Elayne, por exemplo, que teve uma pessoa que teve que entrou e foi para fazer bagunça, era uma pessoa que a gente não sabe nem se era da escola e foi para encher o saco mesmo. O que você faz? Aqui no canto direito você tem remover da reunião, o terceiro ícone aqui. Então se acontecer, o que eu acho pouco provável, mas se você entrar na reunião e entrar um aluno e ficar enchendo o seu saco, você pode muito bem vir aqui e removê-lo da conversa. Então está vendo aqui, voltou a ter apenas uma única pessoa. Eu acredito que no Fundamental 1 esse problema vai ser imensamente menor do que, por exemplo, no Fundamental 2 e no Ensino Médio. No Ensino Médio eu confesso que eu não tive esse problema ainda. Muito pelo contrário, porque como eu estou dando as aulas de manhãzinha, eles não sequer aparecem, eles não fazem muita questão de aparecer. O que tem de perguntar é a pergunta pelo cheque. Eu não sei as turmas mais iniciais no Fundamental 2. Pode ser que eles tentem participar um pouco mais, queiram abrir o microfone, queiram aparecer para ver os colegas e tudo mais, não sei. Mas aí eu tirei o aluno aqui da sala. Rodolfo, mas ele tem como voltar? Tem. Quando você exclui uma pessoa que você já tinha permitido participar da reunião, ele tem como voltar. Quem não tem como participar da reunião é quem você já excluiu uma vez. Então, aqui, eu saí da reunião, eu vou clicar em voltar. Vou pedir para participar de novo. Então, como eu, professor, excluir aquele aluno da sala, ele tem que pedir permissão para participar novamente dessa aula. Tá bom? Então, aqui, eu posso clicar permitir. Ele se arrependeu, como ela me disse ali. Ele se arrependeu e aí você resolveu dar uma segunda chance para ele assistir o resto da aula. E aí eu posso participar novamente. Lembrando que ele vem com o microfone aberto, microfone e câmera aberto, na verdade. Você pode fechar os dois para evitar que... Você pode fechar a câmera, o microfone, na verdade, para evitar que fique aquela poluição sonora ali e você não consiga sequer se entender para dar a sua aula. Tá bom? Pessoal, eu sei que é muita informação, mas até aqui está tranquilo. Giovanni, eu já tive experiência de gravar na minha casa e qualquer queda na construção fica um tempo caindo durante o recomendo o uso de um cabo. Ah, sim. Eu vou falar disso, Giovanni. Bem lembrado. Obrigado. Então, olha só. Aí aqui a gente vai para os sinalmentes aqui. Na verdade, sinalmentes não. Tem uma coisa que eu preciso mostrar ainda. Pessoal do ensino infantil, do ensino fundamental 1 e do infantil, eu acredito que não vá fazer uso tanto desse recurso. Pessoal do fundamental 2 e do médico normalmente faz mais os slides e apresentações de vídeo e tudo mais. O infantil, na verdade, faz, mas tem que apresentação de vídeo e tudo mais. mas o que é que eu vi aqui? O que é que você pode fazer? Por exemplo, Rodolfo, eu tenho um slide que eu quero apresentar. Eu tenho um material que eu quero apresentar. Tudo que você quiser apresentar no sala de aula, no Google Meet, você vai apresentar por essa opção aqui. Apresentar agora. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Aqui, olha. Fica ao lado da câmera aqui. Apresentar agora. Quando você clicar, o que é que vai aparecer? Eu não estou com nenhuma janela e, na verdade, estou. Mas é o Google Chrome do lado aqui. Se você usa o Google Chrome como navegador e você está usando, está abrindo o Google Meet pelo Google Chrome, ele tem a opção de você abrir uma janela, uma aba do Google Chrome. Aqui só está aparecendo abrir a tela inteira ou uma janela. Mas se aparecer lá, por acaso, essa opção de abrir uma janela, uma aba do Chrome, são essas abazinhas que ficam aqui em cima. Então, por exemplo, você está com um site qualquer aberto aqui, não sei, o G1, por exemplo. Daí você quer mostrar uma notícia para os alunos. Aí você pode compartilhar essa aba aqui. Vai aparecer essa opção lá. Como eu estou fazendo aqui de outro navegador que eu uso, não está aparecendo. Mas aí você consegue fazer isso do mesmo jeito. Então, como é que funciona? Você pode apresentar, olha aqui, uma tela inteira e você pode apresentar uma janela. Qual é a diferença dessas coisas? Quando você coloca a tela inteira, o que é que ele apareceu aqui? Deixa eu mostrar para você conseguir dar o zoom. Eu não consigo dar zoom nessa janela aqui, que é uma janela de diálogo. O que é que vocês estão vendo aí? Na verdade, não estão vendo. Aqui eu estou usando dois monitores no computador. Então, esse primeiro monitor aqui, olha, nesse canto esquerdo, eu sei que está pequenininho, mas nesse canto esquerdo está aparecendo essa tela que a gente está vendo o Google Meet na conta de QV. Está certo? E nessa janela aqui do lado direito, está aparecendo a nossa reunião. O pessoal que está aparecendo aí e a nossa reunião. Aí você pode escolher qual das janelas você quer compartilhar. Eu quero compartilhar a janela dois. Então, tudo que estiver aparecendo no meu segundo monitor vai aparecer aqui, olha. Deixa eu colocar aqui. Aí é importante eu lembrar isso aqui. Está vendo que QV ainda está marcado aqui? Eu não estou vendo nada. Por quê? Porque eu tinha colocado QV como fixa. Eu fixei a imagem de QV. eu queria ver só a QV. Mas eu posso liberar ela aqui, olha. E aqui você tem, você está apresentando para todos. No canto direito, se vocês observarem, agora eu não tenho mais só dois usuários. Eu tenho três. Eu tenho a QV que já estava, o Rodolfo que já estava e tem uma QV fazendo a apresentação. E aí eu posso clicar nessa QV aqui, olha. E fixá-la aqui na tela. E aí ela vai aparecer, olha, para o professor o que ela está mostrando. Aí foi o que Edinho falou. Rodolfo, eu estava fazendo assim, olha. Eu diminuí um pouco o tamanho da apresentação e deixei o chat aberto aqui. Pode ser também, né? No caso, como eu estou fazendo como eu estou fazendo aqui pela apresentação pelo celular, fica até mais fácil, né? Mas você pode deixar o chat aberto aqui, olha. E aqui está aparecendo o chat de vocês, está vendo? Era basicamente o que a gente estava fazendo, né? O que eu já estava fazendo. Então aqui você pode compartilhar uma janela. Quando você está compartilhando a janela, tudo que aparece nesse monitor aqui vai aparecer lá. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui, deixa eu abrir aqui o meu gerenciador de e-mail e vou arrastar para cá, olha. Estou vendo que está aparecendo um gerenciador de e-mail agora aí na janela? Então, se você quer compartilhar a janela toda, tudo que você está mostrando na sua tela do computador, você pode usar essa opção. Está certo? Vou parar essa apresentação aqui. Vou voltar aqui. Pronto. Parei a apresentação, voltou a ter apenas dois usuários, né? Então, se você quiser apresentar tudo o que aparece na tela, aí você escolhe essa opção aqui a tela inteira. Então, qualquer coisa que aparecer aqui, inclusive, por exemplo, notificação do WhatsApp, alguma coisa que esteja habilitada no seu computador, vai aparecer. Você pode habilitar essa opção aqui com uma janela. E como é que funciona essa uma janela? Deixa eu fechar aqui rapidinho. Eu vou abrir aqui um slide só para mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Vou fechar essa janela rapidinho. E vou abrir essa janela aqui do slide para vocês e vou mostrar como é que eu faço isso lá no outro, tá? Então, o que vocês vão ver, eu mostrando na tela, vai ser isso aqui. Pronto. Eu estou apresentando aqui o slide, certo? Estou apresentando essa janela do slide. Como é que isso acontece lá? Deixa eu fechar aqui a nossa e voltar para lá, para a nossa janela. Pronto. eu acabei fechando o slide sem querer. Deixa eu abrir aqui de novo. Então, ó. Quando você clicar aqui em uma janela, ele vai aparecer todas as janelas que estão abertas no seu sistema naquele momento, tá? Desde a menorzinha, né? Tudo que tiver, que for considerado janela pelo Windows, ele vai mostrar lá para vocês, tá? Então, aqui, olha, eu tenho uma janela que é o meu slide, tá vendo? Bem aqui no meio. Eu não tenho como ampliar essa parte aqui para vocês que não dá para fazer isso no navegador. Mas eu tenho aqui a janela do slide, certo? Então, eu posso clicar aqui em compartilhar, e o que os meus alunos vão começar a ver é essa janela do slide. Tá vendo aqui? E aí, se eu der uma ampliada nela aqui e colocar no modo de apresentação, eu consigo dar minha aula. Então, isso aqui, gente, que vocês estão vendo agora, é o que o aluno de vocês vai estar vendo lá, tá? Então, ó, eu posso ir passando os slides e vou fazendo a leitura tranquilo. Tá bom? Assim, você consegue fazer a apresentação. Se você fechar a janela, por exemplo, dos slides, aí ele vai aparecer, ele vai fechar aqui também, ó. E você fechou a janela que ele estava apresentando, aí ele parou a apresentação, certo? Deixa eu só ver a pergunta que... Deixa eu ver o que o Luzimar fez aqui. Se eu quiser apresentar um vídeo musical, posso abrir uma nova aba? Pode. Então, seria como, mais ou menos, Luzimar? Eu posso pegar essa aba aqui, olha. Criei uma nova aba, né? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar lá no outro sala de aula, né? Como é que você faz? Vou colocar uma coisa aqui, qualquer, no YouTube. Deixa eu ver se eu não estou com o som ligado. Pronto, vamos supor que eu vá apresentar esse vídeo aqui para eles. Vocês estão vendo porque eu estou fazendo essa apresentação, né? Mas como é que vocês vão apresentar? Você clica aqui em apresentar agora. Uma janela. E aí, como eu separei, né? Numa janela diferente, aí eu posso vir aqui, ó. Selecionei, ó. Três animais que se odeiam, né? Compartilhar. Pronto, eu vou fixar aqui, ó. Pronto, está aparecendo a janela do Google. Aí, foi bom você ter perguntado isso para que eu possa falar dessa questão da internet. Giovanni falou ali, Rodolfo, é bom estar sempre com um cabo. Sempre que você estiver fazendo apresentações, a melhor forma possível é usar cabo, tá? Por quê? Porque quando você usa cabo, você evita interferência de Wi-Fi, né? Eu não vou entrar em detalhe técnico, mas o Wi-Fi é um emaranhado de sinal que fica passando aí pela sua cabeça todo dia. E esses sinais se cruzam e interferem um no outro, diminui a qualidade, diminui a intensidade do sinal. E no cabo, não. O cabo, ele é todo isolado para manter só aquele sinal de entrada e de saída. Então, você garante que a qualidade é melhor. Eu não sei se dá para vocês perceberem aí. Por várias razões, esse vídeo, ele fica cortando, né? Ele fica dando umas travadinhas. Por que isso acontece? Primeiro, porque eu estou fazendo uma apresentação, então ele baixa a qualidade. Segundo, porque eu estou fazendo uma outra apresentação. Eu estou fazendo a apresentação de uma apresentação, né? Mas mesmo que você não esteja fazendo, ainda assim a qualidade nunca fica 100%, tá? E isso depende muito da qualidade também da sua internet. Então, aqui em casa, eu estou usando um roteador específico para o meu quarto. Eu tenho internet 100 MB, né? E estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, por isso que ele não está travando tanto assim. Ainda dá para assistir, ou daria para assistir, né? Mas vocês vão ter que fazer o possível para, provavelmente, dividir com os filhos, né? Muitos de vocês já têm filhos aí e vão ter que dividir a internet com eles que também vão estar assistindo aula. Vão estar assistindo aula, às vezes mais de um com outro dispositivo. Então, sei lá, às vezes vai estar pendurado num único roteador, cinco, seis dispositivos. Então, o ideal é que você sempre faça uso do cabo, tá? Rodolfo, que cabo? É o cabo que a gente chama de RJ45. Cabo de internet, você pode chegar em qualquer assistência técnica e pedir que ele saiba do que você está falando, tá? O ideal é isso, tá? Eu sei que não é todo mundo que vai ter como fazer, porque o roteador colocou muito longe, ficou num lugar muito alto, ou o lugar que ele está não é o melhor lugar para dar aula, né? Mas se você tem essa possibilidade de fazer com o cabo, faça com o cabo, tá? Tanto num computador maior como num notebook. O celular não tem como fazer isso, né? Até tem, mas não faz nem sentido eu entrar nessa discussão agora. Você vai usar o Wi-Fi no celular, se você usar ele como câmera e como receptor de áudio. Então, não faz muito sentido a gente fazer o uso do cabo dele. Mas, de toda forma, dá para fazer essa apresentação também, tá? Luzinho, mas espero que eu tenha respondido. Deu para entender? Beleza. Henrique, Henrique não, foi Jairinho. Jairinho, deu para compreender essa questão do slide também, né? Bom, então vamos lá. Então, assim, eu acredito que o essencial eu já mostrei, tá? Aí, a questão da gravação. Eu comecei a aula aqui, eu não sei se vocês estão vendo, Eu estou vendo aqui na minha tela, que eu estou acompanhando também, né? Porque eu estou na reunião também, gravando do celular. No canto esquerdo superior, você tem um símbolozinho grave, né? Que está gravando. Essas gravações são feitas com o consentimento de vocês, né? Então, quando a gente está gravando, teoricamente, os alunos sabem que a gente está gravando. Mas é sempre bom você avisar, ó, pessoal, aqueles cinco minutos que eu falei lá no início, né? E que você está fazendo a apresentação, esperando o pessoal chegar. E quando, antes de começar, você diz, ó, pessoal, já está todo mundo aí, já é tal hora, eu vou começar a gravar aqui, tá certo? Porque aí, se for o caso, né, de um aluno, não, não quero fazer parte dessa gravação, não. Mesmo que ele fique com a câmera e com o celular, o microfone desligado, ele tem a opção de sair. Você avisou, né? E é sempre bom você se precaver dentro dessas coisas. Eu não acredito, realmente, que vai dar problema por conta disso, mas, né, seguro morreu de velho, você sempre avise antes que vai começar a gravar. E sempre que está gravando, aparece aí no canto esquerdo superior de vocês, né, nesse caso aqui desse lado, vai aparecer aí grave, tá? E aí, isso vai estar indicando para vocês que está gravando. Clássia perguntou aqui, Rodolfo, na apresentação do vídeo, o som sai normal para os alunos? Sai, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Deixa eu parar essa apresentação. Eu vou abrir aqui um... Pode ser que no meu não saia. Deixa eu desligar minha caixa aqui. Deixa eu desligar minha caixa, porque eu tinha colocado tudo no mudo aqui para não correr o risco de vazar som. Vou colocar, sei lá, qualquer coisa aqui. Deixa eu pausar o vídeo. Então, você vai fazer aquele mesmo esquema, né? Abrir uma janela, escolhe o que você quer trocar, mostrar para os meninos. Eu vou falar do processo de gravar agora, Igor. Então, deve estar sendo apresentado para vocês aí, não está? Deixa eu ver aqui se o som está saindo. Quero que o som está saindo para mim também aqui. Ele está com um problema aqui na hora de sair o som, não sei exatamente o que é. Mas eu vou dar uma olhadinha depois, viu, Clássio? Para te explicar direitinho. Mas dá sim, porque eu já fiz essa apresentação com os meninos. Não sei exatamente por que não está saindo agora. Mas deixa eu voltar para a nossa apresentação aqui. Então, aqui, olha, para a gente encerrar essa parte aqui do Google Meet, né? Você tem aqui essa opção. Você tem aqui apresentar agora, já falei. E aí você tem aqui do lado aqueles três pontinhos que mostram uma série de opções, tá? A gente já está terminando, viu, pessoal? Você tem aqui a opção gravar reunião, alterar layout, tela cheia, ativar legenda, configurações e tudo mais. Esse layout aqui é como os alunos vão aparecer. Então, por exemplo, você pode colocar uma barra lateral e aparecer os alunos aqui do lado, né? Quando você tem muita gente. Ou você pode colocar, por exemplo, um mosaico de alunos. Então, deixa eu me descolocar aqui. Então, quando você tem muitos alunos, eles vão aparecendo como vocês estão aparecendo para mim agora, né? Que, inclusive, eu estou compartilhando a tela errada aqui. É isso mesmo? Eu estou compartilhando a tela errada. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Vou colocar a janela certa do Meet. Eu estava apresentando a janela da apresentação de vocês, né? Então, ó, aqui você tem, nesses três pontos aqui, ó, você tem uma série de opções, né? Esse do layout que eu estava falando é esse aqui. Como vão ficar dispostos os quadrinhos com as imagens de vocês? E aí, é só, você vai mexendo nisso aqui. Não se preocupa tanto com isso aqui, não, tá? Se você quiser, depois, dá uma olhada, dá uma fuçada. Mas aqui é só para como os quadradinhos dos alunos vão ficar junto com o seu, tá bom? O que vai nos interessar aqui agora é o seguinte. É essa opção de gravar, tá? Eu já estou gravando a de vocês, óbvio. E vou começar a gravar essa daqui. Quando você clicar em gravar, ele vai aparecer esse consentimento, né? Que era o que eu estava falando aqui agora. Então, antes de começar a fazer a gravação, você avisa, ó, pessoal, a gente vai começar a gravar agora, tá? E depois essas aulas vão lá para o canal da escola ou a gente vai compartilhar o link. Isso aí ainda ficou para ser decidido, mas eu acredito que é para compartilhar o link só. Então, olha, vocês vão clicar nessa opção lá e vai aceitar. Quando aceitar, ó, ele fica essa opção aqui antes de começar a gravar, tá vendo? Ela fica em cinza, né? Enquanto não começa e depois aparece que está gravando aqui, ó. Tá certo? Eu ampliei bastante só para vocês verem. E aqui já está gravando, tá? Dá a sua aula tranquilo. Preste atenção no tempo, né? Tem um relógio no chat lá para vocês. Se você fecha aqui, ó. Tem aqui o relógio, né? Para você ir acompanhando que horas são. Você vai acompanhando pelo relógio também do computador, né? Para não perder nada. E aí você vai conseguir gerenciar seu tempo, tá? De preferência, tem um celular ao lado, né? Para garantir que você não vai se perder no tempo, né? Se alongar demais. Terminou a sua aula? Lembre de fazer isso aqui, ó. Volta lá nos três pontinhos. Vou ampliar de novo aqui. Volta nos três pontinhos. Clica lá nas opções. E clica em interromper gravação, tá? Porque aí é aqui onde você tem tempo de fazer aqui no encerramento, né? Então, pessoal, por hoje é só. Amanhã a gente se vê. Ficam as atividades tais e tais e tais para a próxima aula. Até mais. Aí você vai lá, abre e interrompe, tá? Interrompe a gravação. Aí ele dá aqui essa opção, essa mensagem. A gravação será salva no Google Drive. Rodolfo, que Google Drive? Eu não tenho Google Drive. Tem. Você tem um Google Drive que foi criado pelo Positivo 1. E você também tem se você já tem um Gmail, tá? Mas pronto. Aqui você terminou de gravar? Você terminou a sua aula? Pronto. O que você faz agora? Você pode sair da reunião. Vem aqui no telefone aqui no meio, ó. Você clica e sai da reunião. Tá certo? Saiu aqui da reunião, dá essa avaliação. É importante vocês darem essa avaliação. Eu já falei uma vez. No tutorial do Google Meet eu falei, expliquei. É importante vocês darem porque os desenvolvedores lá vão fazendo o possível. Dependendo do feedback dos usuários, eles vão tentando melhorar a plataforma. Quanto mais feedback você der, melhor eles sabem o que deve ser melhorado ou não. Então, aqui, eu não estava fazendo reunião com ninguém, mas a qualidade estava excelente e tudo mais. Então, olha só. Aí você volta aqui para a sua tela do Meet, né? Voltou para a sua tela do Meet. O que é que vai acontecer agora? Rodolfo, eu terminei de dar minha aula. Vou agora compartilhar o link com a coordenação. Como é que eu faço? Aí você vai ter que esperar, tá? Por que você vai ter que esperar? Porque quando você termina a sua gravação, ela demora um tempo para subir para o Google Drive. Que é assim, quando você tem uma conta no Google, você tem uma série de coisas que eles te dão, né? E aí vai um aspas bem grande. Mas tem uma série de serviços gratuitos aos quais você tem acesso. Você não paga nada. Dentre eles, tem o Google Drive, que é esse serviço na nuvem, que dá até 15 gigas para você armazenar o que você quiser, né? Essas contas que você cria, né? Quando você faz acesso pelo Positivon, elas também já têm o Google Drive associado. O interessante é que eu não vi limite de espaço. Então, eu acredito que... Eu não vou dizer que seja ilimitado, mas o tamanho deve ser muito maior do que uma conta padrão. No canto esquerdo aqui, olha, voltando aqui para o nosso sala virtual, no canto esquerdo aqui, olha, você tem essas opções aqui, links úteis. Deixa eu ampliar mais aqui para vocês verem. Então, você tem essa opção aqui, links úteis. Nessa primeira aqui, você tem dúvidas frequentes, que são respostas que o pessoal do Positivon elaborou para o uso da plataforma. Bom, eu acho interessante que depois vocês abram. Nem que seja pela curiosidade, dê uma lida rápida, pelo menos. Deixa eu abrir aqui, só para vocês verem. Vocês deem uma olhada, porque tem muita coisa que eles já vão te explicando, sem necessariamente você precisar estar procurando na internet, tá? Então, você clica aqui, por exemplo, ele vai te dar a resposta. Não, não é necessário. Para acessar a sala virtual, você deve possuir uma conta, né? No caso, eu cliquei lá na primeira pergunta, né? Voltar à página principal. Aí, você tem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Em cima, para ele voltar para as contas, né? Deixa eu entrar nessa daqui, ó. Que é uma pergunta. Há um ícone no painel do aluno do Positivon representando as salas virtuais que levará ao painel das salas disponíveis. Esse ponto aqui é o que eu estou tentando resolver e ver se é possível distribuir esse link para todo mundo, sem precisar entrar lá, tá? Então, isso eu ainda vou ficar devendo para vocês hoje, em relação a essa questão do Positivon, só para eu ter certeza de como é que isso aqui funciona. Eu testei com as minhas contas, mas eu preciso testar com uma conta de aluno ainda, tá? Mas, de toda forma, você tem como fazer reunião mesmo assim, tá? E tem como compartilhar esse link com eles lá, tá? Acho que é isso, é. E aí, no caso do Google Drive, para vocês compartilharem as aulas, né? Então, o que é que acontece? Como eu disse para vocês, não fica disponível de imediato, deixa eu sair aqui, não fica disponível de imediato o link da aula, tá? O arquivo da aula não fica disponível imediatamente lá no Google Drive. Ele leva um tempo para ser processado e para ser salvo lá no seu espaço, tá? Mais cedo, como eu disse, eu fiz uma gravação, eu vou sair aqui da conta do QV, vou entrar na minha conta, para eu mostrar para vocês, tá? Eu já tinha feito uma gravação mais cedo. Pronto, Cida, é justamente isso que eu estou falando. Essa questão do link, por enquanto, ele está disponível só para o aluno lá, tá? Eu estou procurando uma forma aqui de nós termos acesso ao link e nós disponibilizarmos ele lá. Vê uma forma mais simples de fazer isso. Mas aí, de toda forma, independentemente de como você faça a sua reunião, o processo aqui é basicamente o mesmo, tá? Mas aí, assim que essa questão do link ficar resolvida aqui, que eu conseguir resolver da maneira certa, aí eu vou fazer um videozinho curtinho e vou liberar para vocês, tá bom? Onde é que eu estava? Tá. Eu espero que eu tenha respondido. Então, olha só. Eu criei aqui, né, uma aula mais cedo, né? Fiz uma aula de teste. Vou entrar aqui no Sala Virtual. E aqui, olha, no meu Google Drive, né, aqui no canto inferior esquerdo, ó, ele tem aqui assistir as aulas gravadas. Quando eu clicar aqui, né, ou quando vocês clicarem aí, ele vai mandar você para o seu Google Drive, que está vinculado a essa sua conta do Positivo On, tá certo? Então, o que que acontece, ó, aqui ele tem essa pasta aqui que ele cria automaticamente, que é o chamado Meet Records. Deixa eu ampliar aqui. Aqui, ó. Meet Records. Essa opção aqui, essa pasta aqui, é onde vão ficar os arquivos das aulas que você gravou, tá? Deixa eu voltar aqui. Pronto, ó. Tem uma aula que eu fiz de teste, né, eu coloquei um nome aqui. Ele tem um link aqui, ó, da reunião. Eu coloquei um link qualquer. Eu confesso que eu nem sei o que que vai... Como foi que ficou gravada essa aula? Mas, ó. Ah, não. É porque aqui eu estou na aula de QV, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui, ver se eu não estou na conta dela. É, eu estou na conta de QV aqui. Deixa eu entrar na minha conta do... Aqui. Porque como eu estou acessando muitas contas aqui, aí às vezes eu tenho esse problema com que conta é que está entrando em que drive, né? Eu tenho que sair lá de novo de todas as contas. Espera aí, só um minuto. Deixa eu sair aqui de todas as contas. Aqui ele continua no institucional. Esse problema não vai acontecer com vocês, porque provavelmente vocês têm uma única conta vinculada ao dispositivo de vocês, tá? E aí, como eu estou com várias contas aqui, então eu estou tendo esse pequeno problema aqui. Para poder conectar. Deixa eu remover a conta de QV aqui. Você consegue entrar agora pela minha? Pronto, agora eu consegui. Então, ó. Estou na minha conta aqui de novo, tá? Aí aqui você tem essa pasta, né? O Meeting Records, como eu disse para vocês. E tem essas reuniões. Essa daqui, olha, foi a última que eu gravei. Às 10h36 de hoje, né? Então, o teste que eu fiz, só para ver como é que estava a gravação, olha. Eu deixei 35 minutos gravando, porque eu estava vendo se colocando o tempo limite, ele cortava a reunião, mas ele não faz isso, tá? Então, na verdade, aqui embaixo a gente fazer esse... Entrar nessa pasta, né? Para você ter acesso aos arquivos. Deixa eu fechar aqui. Eu estou só mostrando para vocês como é que fica. Então, olha, como é que vocês vão organizar isso daqui? Do jeito que ele fica gravado aqui, ele está ficando gravado com o nome da reunião, tá? Inclusive, depois eu vou ver se eu consigo alterar isso daqui. Mas ele está ficando gravado com o nome da reunião. O código da reunião. Mas ele tem um horário aqui, tá vendo? Às 21h, 7 minutos do GMT7. Porque esse calendário aqui está diferente do nosso. Ele está com um horário diferente. Mas aqui você consegue identificar pela data e pelo horário das aulas. O que é que eu recomendo vocês a fazerem? Isso aqui, olha. Você vai clicar com o botão direito aqui. Tem um tutorialzinho que eu fiz lá, não vou me enxergar muito nisso aqui, não. Você cria uma nova pasta. Isso aqui é só uma sugestão, tá? Você não é obrigado a fazer isso aqui, não. Mas é que fica mais fácil de você identificar qual é a aula. Então, você coloca lá, por exemplo, dia 21 de julho, por exemplo. Não é a melhor forma de se colocar data em pasta, mas eu acredito que já ajudo. 21 de julho de 2020. Você cria uma pasta dessa e os arquivos que têm essa data, você joga lá dentro. Por quê? Porque lembre que você vai dar aula toda semana, né? Então, como você vai estar dando essa aula toda semana, vai ter um monte de arquivo nessa pasta aqui inicial, na raiz da pasta do Meet Reconance. E vai ficar difícil de você encontrar se você não souber procurar pelas aulas. Vai ficar um monte de arquivo e você vai ter que ficar rodando. Então, eu recomendo você, recomendo, não é obrigatório, mas recomendo que vocês criem pastas para as datas específicas das aulas, para você identificar melhor. E aí, como é que você compartilha essa aula depois? Todos os arquivos do Google Drive podem ser compartilhados. Como é que você faz? Você clica com o botão direito. E aí, você vai ter a opção aqui de compartilhar. Você tem essa opção de compartilhar e essa de gerar link compartilhável. Vocês vão clicar nessa daqui. Por quê? Ele vai dar essas opções aqui. Compartilhar com pessoas e grupos ou copiar o link. Você vai fazer com essa daqui porque com esse link aqui fica disponível para todas as pessoas que têm o link ter acesso a essa aula. E aí, aquela situação. Como a gente sabe, tem alunos que não têm acesso ao Positivo On. Por exemplo, não fazem parte do grupo de pessoas. Você não sabe exatamente o e-mail. Você não tem todo mundo no seu e-mail. Então, para fazer por essa forma aqui, fica complicado. Aqui, olha, você copiou o link. Você joga onde você quiser. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um documentozinho qualquer. Então, por exemplo, aulas do dia 21 do 7. Aqui coloca assim, sétimo ano, por exemplo. Não é a aula do sétimo ano, mas é só para você entender. Sétimo ano. Copia o link. Ctrl-C, Ctrl-V. E aí, você tem esse link aqui que depois você pode jogar, por exemplo, no e-mail ou você pode mandar para os coordenadores pelo WhatsApp, por exemplo. Ou por outro aplicativo de comunicação que você usa aí, o Messenger, o Instagram, seja lá o que for. O ideal seria que fosse pelo WhatsApp, que eu acho mais simples. Mas você pode mandar esse link por aqui, manda para o professor, manda para o coordenador e ele vai ficar responsável por mandar depois nos grupos. Ou, se for o caso, você mesmo manda. Eu não sei como é que a gente vai resolver essa dinâmica ainda. A gente tem que conversar ainda. Vou falar com os coordenadores de como é que vocês podem compartilhar esses links. Está certo? Pessoal, eu acho que é isso. Eu sei que foi bastante longo aí. Sei que foi bastante cansativo. Mas, basicamente, é isso que a gente vai usar para fazer a nossa gravação pelo MIT, pelo sala de aula. Se não for possível, que me ocorreu essa possibilidade agora, se não for possível e nós fazemos pelo Positivo 1, também não tem problema. Porque todos os professores já estão cadastrados. Aliás, todos não. Faltam alguns professores do infantil. Já estão cadastrados no Positivo 1, no Institucional da Escola. Que também dá a mesmíssima coisa para gravar. A única diferença é só em relação a compartilhar o link. Como eu disse, eu vou olhar direitinho essa questão do compartilhamento do link que Cida perguntou. Que realmente é um problema que a gente tem que resolver. Eu vou tentar resolver até amanhã, depois. Mas, mesmo que não seja possível a gente compartilhar pelo sala de aula, não tem absolutamente problema nenhum. Porque a gente tem, sim, a possibilidade de gravar essas aulas pelo Institucional da Escola. Aqui, a gente criou o Sala de Aula Institucional. Vocês têm acesso da mesma forma. É o mesmo processo de gravação. É o mesmo processo de manuseio lá da ferramenta. Não tem diferença nenhuma. A diferença é só no compartilhamento dos links. Que eu já tenho, inclusive, o tutorial pronto, mostrando como fazer isso. Para o pessoal do Fundamental 1, que provavelmente não teve contato com isso. Porque não estava fazendo uso do Sala de Aula. Eu vou reenviar o link. Eu acho que já está no canal da Escola, inclusive. Eu acho que não. Está lá. Está no canal da Escola. Eu vou mandar o link de novo para a coordenação. E aí eles repassam para vocês. No mais, eu acredito que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma colocação que eu queria fazer? Enquanto alguém... Caso alguém tenha alguma pergunta aí, deixa eu só fazer uma colocação. Aqui em relação ao lugar em que você vai gravar. Só mais uma vez. Procure gravar próximo do roteador. Se possível, gravar com o cabo. Grave com o cabo. Seu computador... Seu dispositivo ligado ao cabo. Faça uso de um ambiente silencioso. De preferência, um quarto. E aí eu vou explicar por que o quarto. Quarto tem colchão. Quarto tem guarda-roupa. Tem outros utensílios que você guarda ali. E eles ajudam a absorver o som. Então não fica aquele eco. Se você grava em garagem, por exemplo. Se você grava em quintal. Se não é um lugar muito aberto que o som tem por onde sair. Ele fica reverberando. Fica aquele eco. Fica aquela coisa... O som não fica legal. E aí os meninos reclamam disso daí com razão. Então faça o possível para gravar em ambientes que sejam bem preenchidos. Mas que você tem espaço para dar sua aula. Se você for fazer a sua aula usando o quadro. Se você tem, por exemplo, um quadro branco aí. E vai usar pincel. Que você prefere assim. Coloca ele num lugar. E presta bem atenção se você está enquadrado. Se você está mostrando toda a sua imagem. Na tela do computador. Se você está aparecendo. Se está aparecendo o quadro por completo. No tutorial que eu vou mandar lá. Eu mostro como é que eu estou usando a minha câmera do celular. Como é que eu estou usando o celular como dispositivo de gravação. E aí eu acho que fica mais fácil para vocês verem também. Se é possível vocês fazerem a gravação dessa forma. Tá bom? E é aqueles cuidados. A coordenação pediu que eu reforce. E é importante a gente falar. Reforce que você está em aula. Agora a gente tem um horário a cumprir. Mais rígido. Vamos dizer assim. Com mais aulas. Para cumprir durante a semana. Então é importante que a sua família saiba que você está dando aula. Que você não está brincando. Do marido ao filho. Ao irmão. Ao papagaio. Faça o que for possível. Mas consiga esse pessoal em silêncio. Enquanto você está dando sua aula. Porque vocês têm que se colocar no lugar dos meninos que estão assistindo a aula. Não é legal para eles. E para aqueles que estão ali. Que normalmente vão para a escola só para bagunçar. Se estão assistindo a aula. E o papagaio começa a falar lá atrás. Pronto. Para ele virou a melhor aula do dia. Porque ele presteu atenção em qualquer coisa. Menos na aula em si. Então faça o possível para... Estão me vendo? E ouvindo? Em outra reunião saiu aqui sem querer. Então vou continuar falando aqui. Só enquanto eu estou finalizando aqui. Então faça o possível para ter certeza que os seus alunos estão ali prestando atenção. Ao que você está falando e não ao seu ao redor. Tente fazer o possível para que o ambiente esteja limpo. No sentido de não ter tantos atrativos assim. Que não seja só você ou seu quadro. Alguma coisa assim. Evite ao máximo esses apetrechos pendurados. Porque tira a atenção de muitos alunos. Eles não vão prestar atenção em aula. Tudo bem. Tem aulas temáticas. Tem aulas que você vai trazer alguma coisa. Mas é dentro do contexto da aula. E fazer o possível para gravar em lugar. Exatamente, Giovanni. Dar uma parada de vez em quando. Para verificar se o som. Se a imagem está tudo ok. Jairinho já elaborou. Jairinho junto à coordenação. Elaborou um conjunto de boas práticas. De como vocês podem fazer. E Wagner perguntou aqui. Deixa eu só abrir aqui Wagner. Porque a tua pergunta sumiu. Os links das aulas. Era como eu estava dizendo. Eu estou só vendo aqui. Como é que eu vou conseguir compartilhar esse link direitinho. Porque ele está disponível apenas para os alunos. Que estão ali fazendo o uso de sala de aula. Por enquanto. Mas eu quero ver se eu consigo ter acesso a esse link. Para conseguir compartilhar. Eu só estou finalizando de entender como é que está funcionando. Se liberar para os demais. Mas mesmo que a gente não consiga. Também não tem problema. Porque a gente consegue fazer a gravação de outra forma. Não estou conseguindo entrar na reunião aqui. Mas não tem problema. Então assim. Eu acho que era isso. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Bom. Eu acho que dá para a gente encerrar. Ok, valeu aí Tá certo Pessoal, obrigado a todos aí Pela participação, eu sei que foi longo Mas eu acho que deu pra cobrir muita coisa Tem outro tutorial que tem mais ou menos Uns 50 e poucos minutos Eu vou mandar de novo o link lá Pra coordenação, pra vocês Darem uma olhada e realmente O negócio agora é treinar Eu acredito que deu pra mostrar que não é um bicho De sete cabeças, né Na verdade é até bem simples É só a questão de vocês praticarem com os colegas Pra ganhar confiança, eu sei que Mexer com tecnologia às vezes é um tanto assustador Mas Dá pra fazer tranquilo, tá Eu tô fazendo já tem um bom tempo Não se preocupem, vocês vão desenrolar Sem o menor problema Um ou outro problema técnico que apareça A gente tá aqui, vocês podem Todo mundo tem meu contato aí, pode entrar em contato comigo a hora que for Até de madrugada Hoje eu já tô acordado E aí o que eu puder tirar de dúvida A gente vai resolvendo Tá certo? Pessoal, obrigado aí pela presença Vou encerrando aqui a nossa gravação E aí depois eu disponibilizo essa aula aqui pra vocês também Tá ok? Esse link pra vocês Dessa gravação aqui Valeu, pessoal E aí E aí